Então tá pessoal, a gente queria iniciar pontualmente, nós vamos aguardar só alguns minutinhos até o Fábio entrar, Fábio Sobral que vai ser um dos conferencistas hoje, então vamos aguardar mais um pouquinho até todo mundo ir chegando e se achando na plataforma, aqueles que vão nos assistir e aí eu passo para a abertura do evento. Enquanto isso, eu acho que eu posso falar como é que vai ser organizada a atividade, né, para quem está chegando aos poucos, para os colegas conferencistas, a Júlia já está aqui, eu vou fazer a abertura então, vou falar sobre algumas coisas, questões técnicas, certificado, como é que os participantes podem colocar questões aqui pelo Teams, vou fazer uma breve apresentação da proposta do evento, como na semana passada, e aí em seguida a gente vai passar aos nossos colegas conferencistas, né, a Júlia e ao Fábio e ao debatedor que é o Ricardo, que está aqui como na semana passada e ele vai iniciar um debate então e no final nós passamos as falas, as perguntas dos participantes, as perguntas escritas, né, que eles vão colocar pelo chat do Teams. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica hoje, a Júlia, ela não tem, ela vai ficar na primeira hora, então o que a gente vai fazer é, a gente vai assistir a palestra da Júlia e aí vocês podem ir colocando questões enquanto ela vai expondo, né, o professor Ricardo inicia então o debate a partir da apresentação da Júlia e a gente passa para as questões. Então vamos só fazer essa mudança. Aguardar ainda uns minutinhos, o Fábio já está aí, já, né, eu estou vendo ele aqui. No meu Facebook eu divulguei o evento, tem lá o link para acessar. Então tá, pessoal, estou vendo o Fábio aqui, acho que agora deu, então eu vou iniciar com a abertura desse segundo encontro do ciclo de conferências Pandemia e Limites do Capitalismo, debates filosóficos sobre a situação atual e o novo normal pós-Covid-19. Eu sou a Poliana Tidre, trabalho no PPG de Filosofia da Unicinos como pós-doutoranda do programa PMPD-CAPS e gostaria de dizer mais uma vez, né, falo em nome também dos meus colegas, o professor Inácio Relfar, o professor Ricardo Pereira de Mello, que estão compondo comigo a condição organizadora desse evento, que nós ficamos muito contentes de poder realizar esse segundo encontro, primeiro foi semana passada, no dia 1º de julho, com a participação dos colegas Gustavo Machado e o Fabiano Escher, e nós estamos muito contentes de poder realizar esse evento, apesar das circunstâncias, então é um evento online, exige um pouco de adaptação em relação àquilo que nós estamos acostumados a fazer em eventos físicos, né, mas deu tudo certo, na semana passada já deu tudo certo e a gente, eu reitero aqui, né, que nós temos muito a agradecer pelo apoio ao PPG da Filosofia, a toda a equipe técnica da Unicinos, então eu vou mais uma vez fazer um agradecimento aqui a Annalice e o Matheus, que nos acompanham para montar esse evento pelo Teams e estão aqui em backstage para nos ajudar a coordenar esse evento pela plataforma do Teams, agradecer mais uma vez ao Diego e ao Samuel, que nos ajudam a divulgar esse evento e que estão sendo responsáveis pela transmissão do evento live pelo Facebook, agradecer a todos os participantes que estão aqui presentes, se inscreveram, estão participando tanto pelo Teams quanto pelo Face, agradecer aos conferencistas também pelo aceite, né, hoje a Júlia e o Fábio, fazer um agradecimento especial de novo ao professor Ricardo, que é o coordenador do GT Marx e a tradição dialética, Danpoff, que topou participar como organizador desse evento e que foi realmente o grande responsável pela articulação dos convidados para esses dois encontros. Quem mais, né, de mais agradecimentos, PPG da UFMS, do qual o professor Ricardo faz parte, o GT Danpoff, Marx e a tradição dialética e aos nossos respectivos grupos de pesquisa, que também estão apoiando a organização desse evento. Antes de iniciar algumas questões técnicas importantes a ser ressaltadas de novo, especialmente para os alunos participantes, esse evento ele conta com certificados para os inscritos, para quem ainda não se inscreveu, basta acessar o evento pelo link do Teams, também no Facebook o Diego disponibilizou esse link, então para o certificado basta preencher um formulário que está disponível aqui na plataforma pelo Teams, mas tem que acessar por essa plataforma. E também acessando pelo Teams é possível aos participantes de enviar questões aos nossos convidados, pelo chat, né, está do lado direito da tela, esse símbolozinho de ponto de interrogação, perguntas e respostas. Bom, eu acho que também é importante de reiterar que para nós é muito relevante de ter essa oportunidade de poder discutir a situação atual a partir de uma perspectiva marxiana e de perspectivas marxistas, principalmente a questão dessas contradições, né, que nos permeiam hoje, que permeiam essa situação que a gente está vivendo, então nós estamos interessados em discutir por que que por um lado existe o desenvolvimento dessas forças produtivas, desses inúmeros recursos técnicos, tecnológicos, que seriam suficientes ou que permitiriam um convite mais eficiente a essa situação pandêmica, e ao mesmo tempo o que a gente observa é que há uma incapacidade desse modo de produção capitalista de se utilizar de maneira eficaz de todos esses recursos, né, disponíveis, que seriam disponíveis para suprir as necessidades existentes e uma ineficácia, né, uma incapacidade, então, porque é um modo de produção, de organização econômica e social que não busca a satisfação das necessidades humanas, mas cujo único objetivo é a produção do valor e a sua autovalorização, né, então, não é um modo de produção que se preocupa com a vida, com a saúde e com a dignidade humanas, mas sim com a acumulação, com a multiplicação do capital. Então, é sobre isso que a gente quer discutir sobre essas contradições, e hoje nós temos compondo à mesa três colegas, a Júlia Lemos, o Fábio Sobral e o debatedor, professor Ricardo. Uma peculiaridade dessa plataforma Teams é que ela mostra somente um participante, um interlocutor por vez na tela, é aquele que está falando que aparece. Então, eu vou propor hoje, já que está tudo funcionando, né, tecnicamente, não temos aquele problema que a gente tinha com o colega Gustavo na semana passada, eu vou propor para que os participantes que estão nos assistindo possam ter o primeiro contato visual com a mesa, que antes de a gente passar as conferências, vou propor que cada um dos, daqueles que estão compondo à mesa, se apresente, de maneira breve, só falando em que universidade está e qual o campo de pesquisa, para o pessoal poder conhecer cada um. Então, eu vou passar a palavra à Júlia, depois ao Fábio e ao Ricardo, só para fazer uma curta apresentação mesmo, para os participantes conhecerem vocês. Bom dia, Júlia. Estou ao vivo? Agora sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Júlia Lênis Vieira, sou doutora em Filosofia pela USP. Atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado na UFG, pesquisando as críticas de Hannah Arendt ao Marx. Acho que é tudo. Obrigada, Júlia. Agora vou pedir ao Fábio para ele fazer uma curta apresentação. A gente não está te ouvindo, Fábio, é só habilitar o microfone. Boa noite, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com o Ricardo, um caro amigo, prazer, Júlia. Eu trabalho com a história do pensamento econômico, filosofias e também com a elaboração de variáveis não monetárias em economia ecológica. Sou doutor em Filosofia pela Unicamp e trabalho nos cursos de economia da UFC e também no curso de economia ecológica, graduação na UFC, da Universidade Federal de Ciência. Então tá, obrigada, Fábio. Ricardo, uma curta apresentação. Eu já estava na semana passada, né, mas vale a pena relembrar. Meu nome é Ricardo, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente sou professor do Departamento de Filosofia da mesma universidade e professor do mestrado profissional em Filosofia, o Profilo. Obrigada, Ricardo. Eu vou passar a palavra agora, então, à Júlia. Ela vai ter de 30 a 40 minutos de fala e a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, né? Depois que a Júlia fizer a apresentação dela, nós passamos imediatamente ao debate que vai ser aberto pelo professor Ricardo e vocês podem colocar questões no chat. Depois do professor Ricardo, nós vamos transmitir essas questões à Júlia. Então é isso, Júlia, eu passo a palavra a você. A Júlia que vai falar sobre as faces do capitalismo e o marxismo. Olá. Acho que ainda não estou ao vivo. Ah, sim. Agora sim. Bom, agradeço o convite. Muito obrigada, Ricardo. Poliana, muito obrigada pelo convite. Professor Fábio também, é uma honra estar aqui junto com você. Eu vou pedir licença para os... Boa noite aos ouvintes também. Eu vou pedir licença para vocês, para eu ler minha apresentação. Vou tentar, de alguma forma, não ser tão longa, mas espero que todos tenham paciência para me ouvir. Bom, as faces do capitalismo e o marxismo. A tragédia do momento em que estamos vivendo não é suficientemente lúcida. Ao contrário, nessa nova praga que assola a nossa humanidade, não trafegam nas ruas caminhões repletos de corpos, tal como ocorreu, por exemplo, na grave crise espanhola de 1918. Devido ao próprio caráter da manifestação dessa nova doença, que dizima pessoas como uma peste, os casos são subnotificados e, sobretudo nas periferias, pessoas morrem em casa e são veladas por seus familiares com um laudo completamente incerto. Não nos enganemos, no entanto. A história se repete. No bojo da ferra e luta de classes no capitalismo, a doença comete mais os pobres, quando não por conta da exposição forçada ao vírus em troca de um salário de fome, por desemprego, miséria e falta de atenção. Marx, em sua obra, 18 Brumário, na qual avaliou o golpe de Estado de Luís Bonaparte na França, em 1851, afirmou, abre aspas, De fato, o que é mais terrível nas circunstâncias da pandemia do coronavírus do que casos como a gripe espanhola, por exemplo, é que hoje a dicotomia entre a economia e a vida humana expôs-se de modo não apenas aberto, mas completamente desavergonhado. Lembremos aqui a perspectiva de Hans Fuda, em seu artigo Dialética do Capital, ao indicar que o sentido mais exato da dialética de Marx desde a sua juventude não é virar Hegel ao avesso no sentido de colocar a cabeça sobre os pés, mas, abre aspas, virar do avesso assinala um procedimento tal como, por exemplo, se aplica a uma luva, fecha aspas. Em outras palavras, trata-se de revelar a estrutural face contraditória do capitalismo por trás de sua suposta harmonia. Marx apreende que o progresso econômico surgira misticamente como idêntico ao progresso social e desenvolve como tarefa essencial da sua crítica a recusa dessa identidade. Em sua obra Os Manuscritos Econômicos Filosóficos, avaliou que a acusação de submissão do poder político ao poder econômico não era simplesmente uma blasfêmia dos socialistas, mas podia ser confirmada pela própria essência da economia política. Os próprios liberais demonstravam que o domínio da propriedade fixado na alienação política se fundamentava na economia alienada pelo domínio fundado no trabalho. Um diálogo hipotético com Adam Smith seria figurativo desse fato. Abre aspas. O que uma pessoa adquire com o capital, com a herança de uma grande propriedade, por exemplo. Marx cita Smith. Mas a pessoa que herde uma grande fortuna não alcança em seguida nenhum poder político. O tipo de poder que a posse imediato diretamente lhe transmite é o poder de compra, um certo direito sobre o trabalho dos outros ou sobre todo o produto do trabalho que neste momento se encontra no mercado. O capital, então, é o poder de domínio sobre o trabalho e os trabalhos, diz Marx, não em razão das virtudes pessoais ou humanas, mas como proprietário do capital. Fecha aspas. O poder dos proprietários não é um poder fundado na mera política, ainda que expresso desse modo na forma política alienada. Mediante a própria economia política e não simplesmente pelas ideias socialistas, era possível vislumbrar que o poder da propriedade, expresso como poder do capital, é poder por ser domínio do trabalho. O proprietário tem maior poder, abre aspas, social, antes de fixá-lo na política em si. Fecha aspas. Isso revelava que o poder político não se funda em virtudes humanas, e sim na própria posse do capital. Os economistas que defendiam o Estado liberal confirmavam, portanto, que este Estado não era um mediador moral que constrange os interesses privados, mas o próprio interesse privado, e que, portanto, quaisquer determinações meramente políticas contra tal interesse, permaneceriam como letra morta. No mero desenvolvimento do Estado político, portanto, os homens permanecem sendo não livres, já que este se limita a ser justamente o desenvolvimento do poder do capital. O desenvolvimento do Estado seria apenas desenvolvimento do poder econômico travestido de razão pública. Os economistas políticos não negavam que o Estado e o poder do Estado é o poder da propriedade privada. Marx considera surpreendente que neles o Estado político surja sem disfarce, alienado do interesse público. Então questiona, por que tal surgimento não instiga uma imediata contraposição ao Estado por parte de tais economistas? E explica, porque na medida em que o Estado que se revelava interesse da propriedade privada também surgia a eles como interesse público por um outro procedimento místico, o de que o desenvolvimento da economia alienada era sinônimo de desenvolvimento da emancipação social. Essa era, portanto, uma outra grande mistificação a se combater. Marx mostra que a economia política contradiz o tempo todo a si mesma. O seu mérito teria sido justamente revelar a contradição do desenvolvimento do sistema de propriedade. Este gera progresso material ao mesmo tempo em que mantém a miséria social, dado que, abre aspas, a divisão do trabalho constitui um meio conveniente e útil, uma aplicação habilidosa das forças humanas para riqueza social, mas diminui a capacidade do homem como indivíduo, fecha aspas. O próprio Adam Smith teria indicado que, ainda que o Estado elevasse os salários dos trabalhadores, estes permaneceriam em situação de desvantagem em relação aos proprietários privados. Smith afirmara que o salário define-se como, abre aspas, o mais baixo possível compatível com a simples humanité, ou seja, uma vida normal, fecha aspas. E que o trabalhador sempre perde em sua humanidade, porque sempre perde em relação à vida do capitalista. Quaisquer que sejam as melhorias salariais ou variações das riquezas sociais, pois, abre aspas, para todo salário que sobe, há um que permanece estacionário e outro que desce, fecha aspas, e, abre aspas, o trabalhador não ganha se o capitalista mantém o preço corrente acima do preço natural, fecha aspas, já que o preço do trabalho são muito mais constantes que os preços dos bens de subsistência. Fecha aspas, Ele, Smith, nos afirma que, na origem e em primeiro lugar, todo produto do trabalho pertence ao trabalhador, mas, em seguida, acrescenta que, na verdade, o trabalhador recebe a parte mínima e absolutamente indispensável do produto, exatamente tanto quanto precisa para subsistir como trabalhador, não como homem, e para originar a classe aprisionada dos trabalhadores, não a humanidade. O economista nos diz que tudo é comparado ao trabalho, e que o capital nada mais é do que trabalho acumulado, mas acrescenta logo a seguir que o trabalho, longe de ter possibilidades de comprar tudo, deve antes se vender a si mesmo e à sua humanidade. Assim como a divisão do trabalho aumenta o poder produtivo do trabalho e a riqueza e o requinte da sociedade empobrece o trabalhador e transforma-o em máquina. Mesmo que o trabalho provoque a acumulação do capital e, deste modo, o crescente progresso da sociedade torna o trabalhador cada vez mais dependente do capitalista. Fecha aspas. Era pelos próprios economistas liberais, portanto, e não simplesmente pelos socialistas, que era possível identificar que o trabalhador sempre perde como eram os progressos econômicos da sociedade, ainda que seja ele quem gera esse progresso diretamente. Marx diz que, de acordo com os economistas, embora o interesse do trabalhador nunca se contraponha ao interesse da sociedade, a sociedade é sempre e necessariamente oposta ao trabalhador. No progresso meramente econômico, portanto, a sociedade apenas desenvolve uma contradição entre os homens. No bolso dessa contradição, os economistas políticos só poderiam insistir que o desenvolvimento econômico era sinônimo de progresso social, promovendo uma cínica redução de interesse social a aumento de riquezas materiais. Defendendo essa absurda tese, a economia política defende, então, que a redução da maioria dos homens a meros produtores de material alienados era não só inevitável, como também verdadeiro interesse em prol da melhoria de vida de todos os seres humanos. Mas, questiona Marx, como poderia ser melhoria de vida um aumento de produção material que precisa manter a maioria dos homens, os trabalhadores, na miséria? Ele chega à conclusão que, na verdade, a lógica da economia política exclui os proletários da condição de seres humanos. De fato, afirma Marx, o progresso da sociedade de que falam os economistas vale-se justamente dessa redução dos homens que trabalham, proletário, a homens que apenas trabalham, trabalhadores, a homens animais. Marx diz, abre aspas, A mais abastada condição da sociedade, que surge como ideal, embora como ideal que pouco a pouco se alcança e pelo menos estabelece o objetivo da economia política e da sociedade civil, é uma circunstância de miséria estacionária para os trabalhadores. Torna-se evidente que a economia política considera o proletário, ou seja, aquele que vive sem capital ou renda, apenas do trabalho e de um trabalho unilateral, abstrato, como simples trabalhador. Por consequência, pode sugerir a tese de que ele, assim como um cavalo, deve receber somente o que precisa para ser capaz de trabalhar. A economia política não se ocupa dele no seu tempo livre como homem, mas deixa este aspecto para o direito penal, os médicos, a religião, as tabelas estatísticas, a política e o funcionário de manicômio. Fecha aspas. Reduzindo o proletário, homem que trabalha, a apenas trabalhador, homem que só trabalha, a economia política apreende o homem que trabalha como desprovido de necessidades humanas, não considerando como ser humano, nem em seu tempo livre de não trabalhador. O homem proletário, reduzido à condição de mero trabalhador, é o maior progresso social possível no interior do sistema da propriedade privada. Ao admitir como progresso um desenvolvimento material que não tem como consequência a superação da miséria, a economia política revela não só que toma o proletário como mero animal, mas também que tem a miséria do proletário como objetivo. Adam Smith comprovaria essa lógica, ao reconhecer que não é feliz uma sociedade em que a maioria padece e ainda assim defender esse tipo de sociedade. Marx afirma, abre aspas, uma vez que segundo Smith, uma sociedade em que a maioria padece não é feliz e já que a mais próspera situação da sociedade causa a agonia da maioria, enquanto o sistema econômico em geral conduz a essa situação muito próspera, segue-se que a miséria social constitui o objetivo da economia. Fecha aspas. Ao manter a defesa do sistema de propriedade privada mesmo quando identifica que o mero progresso econômico é sacrifício dos trabalhadores, Smith teria explicitado que a melhoria de vida humana do qual fala no interior do progresso da propriedade nenhuma medida é sinônimo de melhoria da vida do proletário e que, portanto, vida humana está disponível apenas àquele que não trabalha. Neste sentido, a própria economia política demonstrara que a liberdade desenvolvida no sistema de propriedade privada é, na verdade, a liberdade de um homem específico. O homem que deverá ser livre é apenas o homem proprietário privado. Voltando à conjuntura do coronavírus, lembremos, se em sua face aparente a pandemia atinge de modo indistinto todas as classes sociais, em sua face real e essencial ela é muito mais arrasadora para os trabalhadores. Para estes, pesa ainda mais o fato de que tal como de que, se por um lado, é certo que os homens são responsáveis pela produção da sua própria história, por outro lado, abre aspas, cito Marx, não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que defrontam diariamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, fecha aspas. Aqui a citação é do 18 para o mar, não é mais dos manuscritos. Os homens que são responsáveis pela produção da sua própria história não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem segundo a sua escolha, e sim sob aquelas que se defrontam diariamente, legadas e transmitidas pelo passado. O economista Luiz Fernando de Souza Santos, em seu artigo Pandemia e o Capitalismo, tem razão ao afirmar que, abre aspas, no caso particular do novo coronavírus, há que se destacar o feixe de crises do qual ele é apenas uma parte. Tal pandemia emerge no âmbito de profunda crise econômica, e das alternativas políticas de corte proto-fascistas reacionárias de extrema direita, que pelo mundo afora impõe um desmonte total de políticas sociais, do que restou do Estado de bem-estar social. Dos acordos internacionais para o combate a mudanças climáticas e outros ataques aos sistemas ecológicos planetários, o desmonte do mundo do trabalho, via supressão de direitos e a imposição de atividades laborais precarizadas, de baixos salários, temporárias parcelar. Fecha aspas. Fernandes ressalta que há que se considerar que os patógenos não são objetos inertes da dinâmica do capital. Eles interagem com esta, forçam mudanças nos processos de produção da grande indústria agrícola, e assim patógenos e agronegócio criam mutualmente condições de sua reprodução e de circulação. Ao fim e ao cabo, as pandemias se explicam menos por teorias conspiratórias em torno de vírus produzidos em laboratórios, e deliberadamente disseminados em determinadas partes do globo, e mais pelas condições estruturais da produção da grande indústria agrícola, os interesses das corporações e as disputas geopolíticas entre as nações imperialistas, que criam bases para eventos como H5N1, H1N1, ebola e, nesses dias correntes, o Covid-19. É negável, o Covid-19 pode significar o aprofundamento da dicotomia entre o econômico e social. De certa forma, a atual crise cumpre, portanto, um papel dialético único. Vira do avesso o capitalismo, expondo que a aparente harmonia entre o econômico e o social é apenas uma farsa. A tragédia está em aceitar um tal dicotomia agora tão exposta e tão desavergonhada. Bom, gente, encerro aqui a leitura da minha apresentação. Eu quis expor um pouco dos manuscritos econômicos e filosóficos do Marx no sentido de resgatar esse debate a respeito da dicotomia entre o econômico e social que surgiu de uma maneira tão explícita, tão clara nesse momento de pandemia e que, na verdade, ela está sendo denunciada por Marx a todo momento nessa perspectiva de virar a dialética do avesso. Expor que essa contradição é uma contradição estrutural do capitalismo que não está apenas em momentos de crise. Na verdade, ela se repõe e se repõe a cada nova fenômeno de crise que, na verdade, vai expor essa que é a crise essencial do capitalismo. Então, nessa perspectiva de expor as faces do capitalismo, eu quis passar exatamente essa virada de luva, como que agora a gente pode ver mais claramente o avesso, aquilo que está estruturalmente no sistema, mas que até então muitas vezes não aparece, não emerge de maneira tão clara e talvez nunca emergir de maneira tão clara como nos dias atuais. Acabou que foi bastante breve, que bom. Fico aí aberta para os questionamentos. Então, tá, Júlia, obrigada, obrigada pela exposição, pela excelente contribuição, a gente agradece muito pela sua participação. queria convidar o professor Ricardo agora para abrir o debate, as contribuições, observações aí e convidar todos os participantes a colocar questões através do chat, através do botãozinho PIR do lado direito da tela, né, então vocês podem colocando as questões de vocês, eu vi que a Cintia já colocou uma e assim que o professor Ricardo, então, fazer as suas observações, a gente passa para as questões dos participantes intermediando, então, colocando as questões escritas para a Júlia. Obrigada mais uma vez, Júlia, pela participação, passo então ao professor Ricardo. Bom, obrigado pela exposição, Júlia, foi muito boa, foi breve, né, você coloca muito no seu texto essa contradição entre o econômico e o social que está presente desde o jovem Marx, é importante também destacar que o jovem Marx também se depara com um problema ambiental, um problema de natureza ali com a questão das madeiras do vale da Silésia, mas o que eu quero colocar para você, talvez para você discutir um pouco melhor, é que a crise econômica já vem antes da pandemia, ela já vem aí, se a gente for pensar como ondas longas, como a gente discutiu na semana passada, é uma crise de 30 anos, de 3 décadas, mas se a gente pegar apenas a crise financeira que começou em 2007, 2008, nos Estados Unidos, nós já estamos vendo no mundo uma grande crise econômica, boa econômica, e a pandemia está mostrando ao invés da nossa realidade brasileira e também a mundial, ao invés de ensinar, vamos colocar aqui, a classe trabalhadora, todas essas contradições que vêm ocorrendo, pelo menos nos últimos, no mínimo nos últimos 15 anos, a gente está vendo um agravamento de várias condições sociais, aí, por exemplo, no caso do Brasil, a questão do desemprego, mas ao mesmo tempo que essas lutas, esse agravamento das condições humanas e sociais, vem também uma resposta dos movimentos que vêm ocorrendo nos Estados Unidos e também algum movimento um pouco, alguns mais isolados no Brasil. Eu queria que você talvez explorasse um pouco mais dentro do campo da filosofia essas contradições, de um lado, a crise econômica e do outro lado, como que a pandemia ela conseguiu, de um lado, agravar as condições humanas e sociais do trabalho e ao mesmo tempo está mostrando uma certa reação no mundo capitalista em relação à crise econômica. Como que você enxerga esse aspecto dentro da sua leitura sobre Marx? Bom, acho que eu ainda não entrei. Bom, Ricardo, obrigada pela reflexão. Veja, assim, quando a gente pensa a questão da crise no capitalismo, eu acho que a noção de crise a gente tem sempre que resgatar o modo como ela é estrutural, o capitalismo não tem um momento de crise, ele se estrutura a partir das crises e no sentido da totalidade dialética a gente tem as crises apenas como são fenômenos que expõem uma crise estrutural que se arrasta e sempre fica a questão em que medida o Marx, ao longo da sua obra, vai trazer aquele momento do gran finale de uma crise arrasadora que de alguma forma realize a crítica ao capitalismo, a crítica se torne realizada. Eu penso que nós temos hoje uma especificidade dessa crise, com certeza ela não começou apenas a partir de 2008, mas em 2008 eu acho que nós temos uma catalisadora mesmo, o processo avassalador, o modo como a crise de 2008 trouxe consequências dos regimes proto-fascistas que brotaram não só no Brasil, também não só nos Estados Unidos, em várias regiões a gente está tendo esse levante da extrema-direita, consequência de uma série de desgastes em relação ao Estado político e a maneira como o próprio Estado político também se revela como farsa. eu acho que o que essa nova maneira como a crise está se manifestando agora a partir da pandemia é que ela traz todas as faces daquilo que já é dado como crise no capitalismo, a sua face misógina, a sua face racista, a sua face xenofóbica, a gente tem aí em várias regiões ou a maneira como alguns estrangeiros, aqueles que estão em situações de falta de cidadania estão completamente desatendidos em relação à pandemia e como que isso vai atingir setores específicos de uma característica bastante própria da nossa contemporaneidade que são essas questões da misoginia, do racismo, que estão estruturais do capitalismo mas que elas vão emergir agora a partir do próprio desgaste com o que o Estado não dá conta. Eu acho que a falência do processo de estado de bem-estar que veio se aprofundando a partir da crise de 2008 ela também traz uma virada de avesso do capitalismo no sentido de mostrar para nós a falência desse Estado político que supostamente deveria dar conta do sistema do capital o Estado por exemplo a gente pegando a questão do levante contra o racismo nos Estados Unidos o que é o Estado? O Estado é a força para reprimir o pobre e aí esse Estado que na verdade é um instrumento mesmo de classe e isso fica muito claro a partir da sua força armada do seu braço armado que é a polícia a maneira como são tratadas as questões de crimes e como que isso entra também na questão racial a cena de um policial com a bota em cima de um cidadão mostra muito aquilo que o Marx denuncia desde sempre e aí eu aproveito para responder uma pergunta que foi colocada a respeito da atualidade o Estado ele é um instrumento de opressão de classe Marx vai dizer isso a todo momento e eu acho que esses levantes agora eles têm a ver justamente com a maneira como nós temos diante dessas séries de crises que se revelam numa crise maior que não necessariamente é a gran finale mas como que elas se revelam em todas as suas facetas preconceituosas em todos os seus lugares e também na faceta de falência do Estado político também e aí quando as pessoas se voltam contra essa polícia do Estado e em várias outras prévias que a gente tem os levantes contra a corrupção que deram origem a esses Estados fascistas em vários lugares também tem a ver na minha opinião com uma revelação e com essa virada do avesso de uma crença no poder do Estado de uma crença de um Estado que dá conta desse Estado político que até então foi enunciado na construção do Estado na ação um Estado que dá conta de todos que acolhe a todos que trata todos de maneira igual essa farsa ela está se revelando e aí os levantes vão sendo dados agora no primeiro momento são levantes impulsivos não são levantes elaborados não são levantes que possuem algum tipo de proposta e algo interessante a se pensar também a maneira como nós temos uma uma crise na própria estruturação da esquerda quer dizer a maneira como isso vai surgir muitas vezes como levantes que logo são fogos que apagam assim porque não estão voltados conscientemente contra o Estado político falso contra o Estado abstrato contra o direito abstrato mas muitas vezes elas se dão como essas centelhas que levantam e veja mesmo que a gente tenha uma duração bastante longa dos movimentos nos Estados Unidos e bastante relevante do ponto de vista de conscientização e etc do ponto de vista marxista que é um ponto de vista que eu compartilho a estruturação do Estado político ela está fundada numa estruturação do sistema de propriedade privada então todas essas faces do capitalismo elas não são revertidas apenas com com levantes pontuais agora pensar o que é a nossa possibilidade hoje de esquerda em algum modo acho que é resgatar isso resgatar que existe uma questão estrutural que está dada no capitalismo e que essas faces todas vão se revelando mas que é uma crise que está no âmago desse sistema acho que seria mais ou menos isso que eu poderia comentar por hora então tá Júlia obrigada uma questão que eu não sei se eu já respondo de repente eu não sei se o Ricardo quer complementar tá tranquilo Ricardo tranquilo acho que a gente pode passar para as questões do chat sim tem duas questões aqui e eu também mas na verdade eu vou ser um pouco sacana e aproveitando que eu tenho acesso ao microfone eu queria colocar também uma questão gostei muito da sua apresentação Júlia e você fala sobre essas contradições então sobre o fato de que há um progresso material muito grande mas ao mesmo tempo que isso não impede e pelo contrário que isso se fundamenta se funda numa miséria social e que tem a ver com essas relações de propriedade privada nas quais o capitalista então ele se apropria do trabalho e principalmente do produto do trabalho alheio então o que dá para perceber é que realmente são objetivos os objetivos que são perseguidos pelos trabalhadores e pelos capitalistas são objetivos que parecem que não não são conciliáveis e eu queria saber eu não sei se você acompanhou mas tem um manifesto que está rolando há uns dois meses e se chama Democratizing Work Democratização do Trabalho Democratizar Desmercantilizar e Remediar então quer dizer é interessante esse manifesto então é apoiado escrito e apoiado por muitos intelectuais Tomá Piquetti Axel Rohnet entre outros muitas mulheres também e é um manifesto que denuncia denuncia coisas que a gente percebe quer dizer por exemplo o fato de que a saúde ela acaba se tornando acaba simplesmente estando aí à mercê das leis do mercado é essa denúncia de que as decisões tomadas no campo econômico pelos capitalistas elas são decisões que são tomadas através com a finalidade do lucro meramente do lucro então há essas denúncias mas aí quando a gente vê as propostas que são feitas através desse manifesto a palavra de ordem é uma possibilidade de cogestão de cogestão das empresas por aquilo que eles chamam de investidores de trabalho quer dizer o que a gente chamaria de trabalhadores eles chamam de investidores de trabalho e os investidores de capital então há aqueles que investem nas empresas entram com o seu trabalho e aqueles que entram com capital então trabalhadores e capitalistas mas eles defendem isso eles defendem essa perseguição de interesses híbridos de objetivos híbridos o que é escrito nesse manifesto que levem em consideração tanto os aspectos econômicos como os aspectos sociais ambientais o Ricardo colocava essa questão dos problemas ambientais então isso é possível de um ponto de vista marxiano e marxista é possível essa cogestão essa perseguição de interesses híbridos entre os trabalhadores e os capitalistas essa seria uma pergunta Obrigada pela pergunta Poliana Bom assim eu vi esse manifesto eu li o manifesto na verdade o que eu tive a impressão é que é um pouco uma repetição dos posicionamentos que representados sobretudo pelo Thomas Piketty que na verdade trazem para nós essa perspectiva de conciliação e que para mim chega a ser incrível como que assim se a gente for avaliar os processos como as crises do capitalismo estão vindo e se repetindo e se aprofundando eu acho que a obra do Marx ela ainda continua sendo a obra possível para se compreender esse sistema não é possível conciliação porque o Marx ele demonstrou justamente que existe uma dicotomia uma estrutural a anteposição a contraposição dessas classes elas estão dadas a partir de um sistema de exclusão mesmo de propriedade para a grande maioria e ela tem uma contradição muito não resolvida que o capitalismo vai o tempo todo repor essa contradição através do sistema do trabalho que vai sempre retornar em relação a miserabilidade e as condições de produção que a tecnologia vai se desenvolvendo e vai propiciando para a comunidade então a gente tem um aumento muito possível de sanar crises materiais mas a estrutura não permite é como se tivesse um vidro abafando uma planta que quer crescer você precisa tirar o vidro para que a planta cresça então nesse sistema não é possível não há conciliação eu acho que eu tenho uma perspectiva de que a obra do Marx de Juventude eu gosto muito dos manuscritos econômicos filosóficos porque eu acho que ele traz exatamente esse sentido essencial da obra do Marx que para mim vai ser retomada obviamente de outras formas não é uma mera repetição que o Marx faz depois mas ela vai ser retomada no sentido de demonstrar que o trabalhador sempre perde porque os conflitos são irreconciliáveis não tem como conciliar esses conflitos e aí pensando na possibilidade de uma revolução real que é a pergunta aqui do Paulo Pérez eu acho que a gente um pouco perdeu o rumo sabe a partir da perspectiva de Marx de trazer isso de uma maneira clara e honesta nós não precisamos nos basear nas experiências anteriores mas nós precisamos ter a certeza de que se não se subverter esse sistema se não subverter o sistema de propriedade não é a solução possível as crises a crise no capitalismo ela não é uma falha do capitalismo e portanto ela não vai ser corrigida não é uma falha a ser corrigida então a gente precisa retomar perspectivas revolucionárias pensando o que seria esse tipo de política para fora desse estado abstrato que nós temos nas sociedades de estados-nação eu sou mais dessa perspectiva e eu acho retomando um pouco o comentário do Ricardo o Marx ele justamente por estar pensando o capitalismo de maneira estrutural hoje já se reconhece como ele anteviu a questão ambiental e todos os problemas ambientais como limites do capitalismo acho que eu ficaria por aqui certo obrigada Júlia então a gente passa as perguntas agora que estão sendo feitas aqui pelo chat do do Teams deixa eu buscar a primeira questão agora foram feitas algumas a pergunta dela é a seguinte não há e nem nunca haverá uma situação feliz para o trabalhador operário somos a maioria no mundo neste mundo capitalista a Júlia ela está com uma criancinha pequena não sei se você está precisando dar uma paradinha Júlia não o Fernando meu marido pegou ele que eu acho que vai dar certo tem mais um tempinho então tá se você quiser eu posso relem a pergunta da Cintia então ela pergunta o seguinte não há e nem nunca haverá uma situação feliz para o trabalhador operário somos a maioria no mundo neste mundo capitalista então concebendo a obra do Marx bom vamos lá a pergunta da Cintia então Cintia eu penso que concebendo a obra do Marx como uma totalidade que não se divide entre o jovem Marx e o Marx Maduro essa perspectiva que eu trouxe que está nos manuscritos que eu trouxe na minha exposição ela ela se mantém então de acordo com a obra marxiana eu diria que não na verdade não há o Marx vai dizer o tempo todo os três primeiros capítulos dos manuscritos em que o Marx vai trabalhar a questão da renda do capital do salário e da terra né a gente tem uma exposição muito interessante porque o Marx vai pegar vários economistas políticos que irão demonstrar que em todas as situações o operário perde nos melhores momentos do desenvolvimento do capitalismo o operário perde nos piores momentos do desenvolvimento do capitalismo o operário também perde né nos piores momentos obviamente ele perde mais porque aí a classe média se torna classe pobre a classe pobre se torna classe miserável e a gente vai ter uma só vai descendo né a condição humana então eu penso que da perspectiva marxista essa contradição em que não há ganho para o trabalhador em nenhuma das situações do capitalismo né ela tem a ver com uma ideia de referência né mesmo que você tenha uma sociedade muito plena de divisão de bens materiais etc na questão do consumo a gente ainda tem relativamente aquilo que o trabalhador poderia ter acesso e não tem aquilo que as forças produtivas já permitiriam que a sociedade pudesse acessar como um todo dadas as possibilidades e que elas não e que não pode acessar nós temos aí então uma pobreza relativa que se mantém o tempo todo dentro da perspectiva marxista eu vejo muitas vezes dizer ah mas hoje mudou o caráter do trabalho hoje se mudou o caráter do trabalhador e tal mas o marx ele vai estar tratando e muitas vezes também a respeito do marx dizer né da grande crise do capitalismo a respeito da da questão das taxas de lucro etc mas o marx ele sempre vai manter eu penso eu na totalidade sobra essa perspectiva de uma pobreza relativa o trabalhador ele sempre perde ele sempre é penalizado não existe como equalizar o jogo dentro do sistema de propriedade então tá Júlia obrigada eu tô lendo aqui as perguntas acho que a pergunta do Taylor vai mais ou menos nesse sentido né o que você já respondeu então ele pergunta o seguinte é possível numa economia capitalista garantir as condições dignas e vitais não só básicas aos trabalhadores é possível humanizar o capital acho que bom eu acho que aí a gente tem uma realmente retomada disso que eu disse da pobreza relativa que é o que o marx já vai tratar nos manuscritos e vai retomar em outros momentos da sua obra a gente não tem assim uma possibilidade de se pensar nisso porque olha a perca para o trabalhador ela vai se manter em qualquer tipo de realidade deixa eu ver aqui onde que tá a pergunta tô tentando procurar tô tentando achar embaixo eu acho que é a penúltima pergunta é a penúltima pergunta que foi colocada pelo Taylor ah tá porque tem uma outra então você vê algum o socialismo deveria ter um sentido mais desinflacionado como na dimensão de novo Green Deal sim essa é a outra ainda que chegou tem muitas ah tá ah tá é garantir as condições ah tá é tá bom é não é garantir as condições dignas e vitais não só básicas aos trabalhadores eu tô fazendo um estudo agora da crítica da Hannah Arendt ao Marx eu acho bastante interessante porque ela vai dizer que o Marx defende uma sociedade de trabalhadores né uma sociedade em que todos sejam apenas animais laborantes ou no limite homofábios né e aí é eu a minha perspectiva de repensar a crítica da Hannah Arendt ao Marx é justamente trazer que o Marx ele recusa como vida humana a vida do trabalhador no capítulo sobre o capitalismo essa vida não é uma vida humana ela não é uma vida que permite que o homem desenvolva todas as suas subjetividades e sensibilidades de uma forma complexa tal como é própria do ser humano é claro que a gente tem um ser humano que o Marx pensa que está no horizonte ele não está pensando no ser humano em termos de uma natureza de uma essência né nem de um ideal que está anterior mas é uma é uma ideia lógica né do que que seria um ser humano completo diante das possibilidades que a própria indústria dá na sua obra Os Manuscritos o Marx vai trazer algumas reflexões bastante interessantes que ele também retoma no capital sobre como que por exemplo o homem que apenas trabalha não vai desenvolver às vezes a sua subjetividade musical né a capacidade de ouvir uma música da maneira como se deve ou de se alimentar de uma maneira humana ao invés de se alimentar de uma maneira animal né e aí a ideia de que o homem foge do trabalho igual se foge da peste e de que a perspectiva de que do capitalismo de que o homem se realiza no trabalho é um é um problema para se pensar o que é de fato ser humano o Marx vai trazer uma dimensão de ser humano que está para além da realização do homem nas atividades do trabalho o homem deveria se realizar em atividades como também ler poesias ouvir músicas né comer algo elaborado e pensar sobre aquela comida para além de simplesmente matar a sua fome então é essa perspectiva lógica do que é um ser humano mesmo para o Marx né o que seria humano mesmo ela não é possível de se realizar em um sistema que é elogia o trabalho como forma de realização né o sistema de trabalho de produção esse trabalho alienado como forma de realização por isso eu trouxe um pouco a retomada da Hananit porque a crítica da Hananit vai ser justamente de se pensar que talvez o Marx estivesse defendendo essa realização do homem no trabalho né o Marx está defendendo o que o trabalhador se realize como ser humano e não como mero trabalhador e isso está bastante claro na sua obra e e portanto assim na economia capitalista garantir as condições dignas e vitais só básicas aos trabalhadores isso é possível humanizar o capital então eu diria o seguinte para o Marx garantir condições dignas e vitais básicas aos trabalhadores não é humanizar garantir condições vitais condições de mera sobrevivência não é humanizar porque o que está dado como ser humano no caso o que o Marx pensa como ser humano está dado pelas possibilidades lógicas que as forças produtivas de um determinado momento constituem então o que é um ser humano dentro de uma comunidade sociedade de forças produtivas altamente desenvolvidas não é o mesmo ser humano com forças produtivas menos desenvolvidas então pensar o ser humano tem a ver com pensar as possibilidades de experimentação que o ser humano tem dentro das forças produtivas desenvolvidas então é isso que seria humanizar humanizar não é simplesmente ele viver como um trabalhador que consegue comer e se alimentar então esse é um ponto Marx não defende o homem como mero trabalhador que tem condições vitais como forma de humanização agora de toda maneira pensando se é possível humanizar os trabalhadores no caso do Marx só é possível humanizar os trabalhadores a partir do momento que eles não são apenas trabalhadores o trabalho faz parte de uma pequena parte do dia do ser humano esse trabalho que é feito para sobrevivência para ganhar o pão de cada dia ele deve ser um trabalho que faz parte de um pequeno momento da vida do ser humano os outros momentos são para viver de arte música ou outras atividades quaisquer que esse indivíduo deseje fazer então a perspectiva do que é o ser humano eu falei de pobreza relativa porque a perspectiva do que é o ser humano para Marx ela é relativa às possibilidades dadas de acordo com as forças produtivas desenvolvidas naquele contexto e nesse sentido dentro do capital não é possível porque dentro do capital essas forças produtivas elas apenas se desenvolvem a partir da desumanização dos seres humanos reduzindo-os a meros trabalhadores laborais então não é possível Então tá obrigada Júlia eu vou pegar uma questão aqui para facilitar para que a Júlia possa encontrar também no chat é a última questão que foi colocada a pessoa não se identificou e aí eu vou pedir para o professor Ricardo me ajudar aqui e ter esse trabalho espinhoso de escolher mais uma questão então ele vai ficar com essa tarefa árdua porque a gente eu estou olhando aqui a hora para a gente respeitar o relógio então vou pedir para o professor Ricardo ele escolhe uma outra questão aí tem muitas realmente tem muito muitas pessoas colocando perguntas aqui para a Júlia mas então vou fazer essa última que apareceu aqui no chat depois o Ricardo coloca mais uma para a Júlia e a gente vai se encaminhando então para para a apresentação do professor Fábio então tá a pergunta a pessoa que não se identificou é a seguinte me parece que seguir a crítica estrutural de Marx ao contrário do reformismo do Piketty demanda algum programa de transição você vê algum no horizonte o socialismo não deveria ter um sentido mais desinflacionado como na dimensão de um novo Green Deal proposto por Fraser e companhia posso claro pode estou respondendo essa pergunta a respeito de que se o socialismo não deveria ter um sentido mais desinflacionado veja eu acho que existe um temor muito grande ao se falar em socialismo assim o Marx não trouxe obviamente nem era proposta dele trazer o que seria um estado socialista e um estado comunista a gente tem na verdade o contrário Marx ele se recusa a trazer programas ele se recusa a trazer questões concretas o que seria o que seria de fato essa nova forma o novo político essa nova comunidade uma associação ele vai dizer mais em termos filosóficos uma associação de homens que se educam mutuamente vai falar em outros nesses termos mais lógicos agora a gente tem o tempo todo essa recusa do Marx no sentido de que a saída para o que seria um sistema que negasse o capital e que não fosse barbárie mas um sistema que negasse o capital em termos de aproveitar-se das forças produtivas que o capital que o capitalismo desenvolve e que ao mesmo tempo ele boicota né esse novo sistema ele vai tratar trazer as respostas pela sua própria estrutura econômica ele vai trazer as respostas do que seria o sistema político né então Marx não pensa em prever o futuro justamente porque ele está pensando em como que a própria estrutura vai trazer as demandas do que seria esse socialismo e aí nesse sentido a gente tem se a gente quiser resgatar alguma coisa do ponto de vista marxista é as experiências da Comuna de Paris né acho que é o que mais próximo nós temos de entender de que modo nós teríamos um sistema político diferente que transforme que tivesse a ver com um sistema não capitalista em relação a por exemplo no caso da Comuna de Paris né não reconhecer diferenças de nacionalidades como algo que né os indivíduos todos são indivíduos universais não interessa de onde vieram de onde nasceram né e aí a comunidade seria uma comunidade de multinações etc quer dizer a experiência de Comuna de Paris que o Marx relata e que tem um programa é o que mais próximo a gente tem de se pensar em um socialismo proposto pelo Marx é agora o socialismo quando a gente pensa no sentido desinflacionado sentido de acordo eu penso eu volto com a ideia né de que na verdade não é possível conciliação e não é possível acordo e que eu eu penso que nós não devemos ter medo de um novo sistema porque não é um novo sistema para piorar é um sistema para melhorar é um sistema para que nós tenhamos mais liberdades é um sistema para que né o Marx vai dizer vocês nos acusam de querer é é tomar propriedade privada quer dizer propriedade privada dos meios de produção que estão privadas para a grande maioria do povo então assim é isso mesmo que nós queremos eu acho que o temor que se tem a respeito do socialismo acho que quem deve temer o socialismo são as grandes corporações nem me lembro um pouco aquelas piadinhas do Twitter né você que é aí classe média não se confunda você não é uma grande corporação que terá que estaria no foco da revolução mas assim a gente tem diversas experiências e diversas formas de se pensar as experiências de socialismo mas eu não acho que a proposta do socialismo do Marx é exatamente inflacionada se eu sou da opinião de que ela é exata eu acho que nós precisamos sim de um sistema que passa com que as forças produtivas que nós temos que foram desenvolvidas pelo capitalismo sejam aproveitadas essas forças produtivas precisam trazer um ser humano possível que todos nós sejamos esse ser humano que as forças produtivas já possibilitam que nós sejamos então seria mais ou menos realizar aquilo que potencialmente o capitalismo desenvolveu né e aí o manifesto comunista do Marx ele já traz esse elogio ao capitalismo o capitalismo desenvolveu muita coisa boa né o problema a gente não quer o Marx não está pensando em ultrapassar o capitalismo porque ele é simplesmente bom é porque ele desenvolveu muitas coisas boas e trouxe possibilidades para um sistema novo é porque ele mesmo se boicota então tirar o boicote do capitalismo é para algo bom então assim o socialismo digamos não seria exatamente o sistema inflacionado desapropriado eu acho que se a gente for pensar em soluções corretas sem temer porque o que nós acho que a grande questão que se pensa a respeito ao socialismo muitas vezes é a privação de liberdades mas a gente está aqui para pensar o novo para pensar o que virá o que vai ser essa nova sociedade uma sociedade para melhorar para tirar as mazelas do capitalismo a questão dos momentos da dialética ela tem a ver com isso a maior crítica do capitalismo vai ser a própria resolução revolucionária do capitalismo a crítica vai se realizar apenas assim eu acho que é isso Júlia eu acho que seria a última questão para você você falou muito na sua exposição e nas questões sobre a crise estrutural como que você enxerga a questão da queima de capitais como talvez uma contratendência ou alternativa como diz aqui o Luiz Miguel para essas crises econômicas a crise econômica atual como você enxerga a queima de capital acho que é uma maneira capitalista de se resolver a crise do capitalismo e que acho que é uma repetição da história não temos grandes novidades com o queima de capital queimar aquilo que as forças produtivas geraram de possibilidades é o que o capitalismo fez desde sempre lembramos da crise de 29 quando a queima era mais possível exposta eu falei um pouco no meu artigo que hoje em dia os corpos não estão passando nos caminhões para a gente poder ter dimensão e talvez quando se fala em queima de capitais não está saindo fumaça pela chaminé em Nova York e tal como na crise de 29 com essa queima mas eu acho que é uma maneira capitalista de se resolver e que na verdade ela tende pela perspectiva que eu enxergo tende a piorar a crise não tem saída acho que uma maneira um pouco menos repetitiva do capitalismo de solucionar suas próprias crises é a maneira keynesiana pensando que a maior solução estaria no consumo do pobre de alguma forma o pobre quando consome mais a gente tem uma possibilidade do capitalismo sobreviver mais tempo mas o capitalismo é um sistema burro então ele não vai querer que o pobre consuma mais e aí essa burrice ela está desde o início do sistema então assim a gente tem uma nem a maneira keynesiana que é uma maneira capitalista que de alguma forma manteria o capitalismo um pouco mais imune a crise de alguma forma sobreviveu e nunca sobreviveria no capitalismo justamente por conta do que o Marx diz o interesse do patrão não é melhorar a vida do do trabalhador a gente tem hoje em dia a ideia dos colaboradores nas empresas e tal e isso sempre dentro dos limites de poder explorar mais o que é o que a gente tem o Marx dizia quem sofre qualquer crise do capitalismo sempre em primeiro lugar é o trabalhador porque a crise vai ser uma justificativa para explorar mais o trabalhador veja a gente está em crise então precisamos arrochar precisamos fazer tal coisa a Simone de Beauvoir vai mostrar o caráter misógino disso que em toda crise quem sofre mais são as mulheres e daí por diante nas outras no caráter patriarcal colonizado do próprio capitalismo colonizador que gerou essas questões de opressão racial em relação ao povo negro então a gente tem assim na verdade mais uma forma capitalista de não resolver não se resolve acho que não é uma boa resposta talvez mas então tá obrigada Júlia a gente fica com a lição de que o capitalismo é burro então né mas é isso quer dizer não são perspectivas muito positivas no interior desse modo de produção essas forças produtivas que são possíveis elas não podem ser exploradas gostaria gostaria de agradecer mais uma vez né então agradecer muito a participação da Júlia foi uma excelente contribuição teve muito interesse né teve outras perguntas que foram colocadas também que não vai dar tempo aqui de a gente colocar para a Júlia mas a gente agradece também aos participantes que colocaram essas questões formularam através do chat e a gente te convida a continuar aí com a gente né a Júlia está com uma criancinha pequena então a gente agradece pela disponibilidade dela de ter participado e então agora a gente parte para a apresentação do professor Fábio Sobral que vai falar sobre a vitória do capitalismo corporativo reflexões sobre a sua arquitetura econômica e política passo a palavra então ao Fábio mais uma vez boa noite obrigado Pauliana é um prazer também conhecê-la prazer Júlia excelente exposição concordo integralmente sou um admirador também dos manuscritos né há muito tempo e acho que ele é uma fonte fundamental de de orientação marxista mesmo parabéns pelo bebezinho pela bebezinha legal bem eu vou eu vou fazer uma exposição não tão organizada eu vou falando o que eu pensei é é bem nós nós acompanhamos a minha o que eu tenho trabalhado também ultimamente é o seguinte o começo do capitalismo lá o começo da do do predomínio da mercadoria em certas sociedades na Europa se dá lá pelos séculos 11 12 principalmente na Itália mas eram pequenos burgos que acabaram entrando em confronto com poderes feudais né isso passa a região do que hoje é a Bélgica a Holanda né o norte da França então há uma há uma uma vamos dizer assim uma evolução depois a liga ranseática a ranza então há uma evolução ao longo do tempo de um capitalismo ainda de um capital não é nenhum capitalismo de um capital mercantil principalmente ou então manufatureiro que vai se desenvolvendo pela Europa mas ao ao surgir o Estado nação começa o capital mercantil a se organizar de uma outra forma o Estado aproveita a estrutura existente de corporações ou pelo menos o modelo organizativo o modelo vamos dizer o modelo legal jurídico existente das corporações e estabelece uma fusão do que é chamado de carta régea os reis os estados nação atribuíam cartas régeas a determinados capitalistas em certas regiões isso faz surgir um tipo de corporação que é uma mistura de sociedade de acionistas de atividade produtiva atividade financeira financeira não bancária e mercantil essa unidade das corporações faz com que o capitalismo comece a se tornar vitorioso na Europa antes mesmo da vitória das revoluções burguesas e as revoluções burguesas vieram a princípio a primeira vitoriosa vitoriosa em termos é a revolução na Inglaterra o grande historiador Christopher Hill principalmente num livro que não tem tradução para o português chamado A Experiência da Derrota Milton o poeta João Milton e seus contemporâneos é um livro que discute a experiência daqueles que queriam radicalizar a revolução burguesa é uma revolução que foi vamos dizer assim foi traída na medida em que a própria alta burguesia se une a nobreza novamente estabelece um controle sobre a revolução enfoca um monte de gente mata um monte de gente e consegue controlar principalmente o mercado internacional a partir de corporações agora internamente surgem certos benefícios à burguesia local que permite a existência do que Adam Smith vai chamar de concorrência perfeita de mercado concorrencial de liberdade comercial era um espaço muito restrito do capital o espaço da concorrência entre os capitalistas bem a revolução americana a revolução americana talvez tenha sido a que melhor mais tempo resistiu ao domínio das corporações ou ao controle de mercado ela consegue estabelecer uma legislação em que no conflito entre uma corporação e uma comunidade a comunidade sempre tinha direitos sempre tinha vitória até 1890 é uma data histórica onde as corporações passaram a ganhar as ações judiciais na suprema corte americana contra as comunidades isso gera inclusive um movimento muito grande que levou a criação do partido populista americano era como se fosse o partido do povo o partido do povo esse movimento grande inclusive concorreu a duas eleições presidenciais e por divisões internas não ganhou as eleições esse movimento ficou eternizado no livro é uma série de livros de do mágico de Oz ali é uma expressão o homem de lata era o operário o espantalho era o camponês americano e o leão era o líder desse movimento que eu não lembro agora o nome dele e a e a Dorothy era uma mulher que era uma das líderes do movimento desse movimento do partido populista americano bem de lá em diante as corporações se tornaram dominantes nos Estados Unidos apesar de que ainda submissas ao poder de Estado ao poder principalmente do presidente americano é há uma alteração muito forte a partir de Theodore Roosevelt porque essas corporações americanas se voltaram para o mercado interno mas em Theodore Roosevelt o primeiro Roosevelt houve uma mudança muito grande que foi o aumento dos salários internos a partir de uma greve as greves nos Estados Unidos eram enfrentadas a bala pelo exército os industriais chamavam o exército e o exército metralhava os grevistas mas a partir de Theodore Roosevelt ele força os industriais a darem mais aumentos aos as camadas operárias isso começa um processo de redistribuição de renda interna nos Estados Unidos com medo de uma nova revolução uma nova revolução lá dentro muita gente atribui inclusive ao Henry Ford a elevação desses salários é um erro um erro histórico inclusive ficou conhecido como Fordismo aliado à linha de produção mas a elevação dos salários não foi algo estabelecido pelo Ford mas pelo próprio Theodore Roosevelt o Theodore Roosevelt ao elevar os salários internos faz diminuir a taxa de lucros diminuir as taxas de lucros aí para compensar a diminuição das taxas de lucros os Estados Unidos se voltam com sua força bélica para o exterior para conseguir mercados externos a América Central a África numa nova forma de imperialismo distinto do imperialismo britânico de ocupação em larga escala dos Estados Unidos era espalhar ilhas pelo mundo como bases militares e estabelecer não o exército mas uma marinha mais ativa para pressões contra países que se rebelassem contra ele então essa é a história das corporações americanas que passam a ser protegidas como multinacionais que se expandem pelo mundo a partir dos anos de 1910 em diante 1908 bem já a revolução francesa também foi uma luta contra o domínio corporativo uma luta do povo que também é traída que é traída a princípio o Napoleão e depois com a derrota de Napoleão sofre um enorme um enorme retrocesso que dá nas diversas revoluções que houve na França né de 30 de 48 a de 870 que é a Comuna de Paris que a professora Júlia descreveu aí um dos princípios né bem então as revoluções burguesas na verdade recolocaram um problema muito muito interessante as revoluções essas três principalmente essas três revoluções burguesas elas contiveram as corporações internamente os grandes capitalistas ficaram com medo do controle extremo da realidade econômica mas liberaram essas grandes corporações para o mundo de forma profundamente agressiva no restante do mundo seja na Ásia na África ou nas Américas então esse é um fato interessante que nós tendemos a atribuir ao capitalismo uma face humanizadora que de fato ele não tem né que ele não tem os próprios filósofos como o John Locke pensava o voto como um voto censitário né um voto dos ricos muita gente muita gente fala no armamento da população o John Locke propunha o armamento da população rica certo não propunha que o povo o populacho dizendo assim de forma mais depreciativa fosse armado não era uma era a sociedade dos ricos né então você tem um confronto o capitalismo sempre foi muito confortável com as corporações com poderes monopolistas ou oligopolistas que se estabelecem para o controle de mercados muito lucrativos né e isso manteve as taxas de lucro altíssimas isso vai dar uma elaboração teórica no começo do século rapidamente autores marxistas captam essa tendência né mesmo nem só somente marxistas mas John Robson capta isso né com esse movimento né o Rudolf Hilferton com capital financeiro né também capta o próprio Robson tem um livro chamado imperialismo né um livro que é muito interessante né o capital financeiro aí Rosa Luxembur com a acumulação de capital o Lênin com o imperialismo faz superior do capitalismo e o Bukharem né ou Bukharem também com seu livro sobre o imperialismo então há uma há uma um o pensamento marxista capta essa tendência de retorno do capitalismo eu não diria que tenha captado o retorno eles imaginam como uma nova fase como o Lênin chega a dizer a última fase do capitalismo não me entendeu um retorno a uma forma organizativa anterior que é a forma corporativa essas corporações se desenvolvem ao longo dos séculos mas ainda muito dominadas por uma estrutura essencialmente subordinada ao Estado o Estado é seu anteparo e organizador isso na Segunda Guerra Mundial ficou muito claro surgem até instrumentos matemáticos para para controlar isso surge a pesquisa operacional surge a logística é estou tentando avisar uma amiga minha que eu comecei a falar e ela me pediu muito que eu avisasse e eu esqueci bem surge a logística surge uma organização o Estado organiza organiza essa essa forma de produção até porque a Segunda Guerra Mundial exigiu isso né exigiu esse controle essa essa a manutenção de linhas de fornecimento linhas de fornecimento contínuas para o abastecimento das tropas isso reforça uma tendência acumulativa muito grande na Segunda Guerra Mundial e com o tempo isso vai caminhar inclusive para o que um autor marxista chamado Harry Braverman no trabalho de Capital Monopolista diz que é o controle dos escritórios o surgimento do controle dos escritórios nesse processo a partir daí a informação se torna central a informação se torna central no domínio do capitalismo um autor americano chamado Michael Hudson no livro A Fratura Global até tenho ele aqui na mesa mas na mesa mas A Fratura Global aí ele vai descrever que em 1971 quando houve o rompimento do padrão ouro os Estados Unidos não eram mais obrigados a substituir os dólares por ouro isso faz surgir uma imensa uma imensa forma organizativa nova o predomínio das corporações de um capital financeiro de um sistema fraturado onde a impressão de dinheiro de dólares entra pelo mercado financeiro através do banco central americano federal reserva da reserva federal e chega aos bancos então isso torna os bancos o setor financeiro americano extremamente poderoso para pintar papel e comprar objetos reais isso faz inverter pela primeira vez na história do sistema bancário a relação entre moedas e bens reais o volume de bens reais que sempre foi muito maior do que a proporção de moeda em circulação fica muito menor é diminuído a um ponto extraordinário um ponto extraordinário bem isso faz surgir um polo de poder que vinha se organizando desde a primeira guerra mundial há um documentário muito bom chamado a teia de aranha o segundo império britânico tem legenda em português e tudo é muito interessante em que mostra a articulação entre o mercado financeiro londrino e o mercado financeiro norte-americano entre Wall Street e a City londrina há uma autora chamada Hodgson no livro a teia de aranha a teia de aranha da dívida em que ela mostra inclusive esse mecanismo do sistema financeiro americano controlando o próprio governo há uma inversão as corporações começam a inverter a realidade o estado que era o seu organizador se torna um instrumento determinado por elas há uma conquista desse poder de estado isso com todas as implicações possíveis portugues outro autor chamado Nicholas Sheckson que é ele ou Nicholas Sheckson as ilhas do tesouro as ilhas do tesouro é um livro que infelizmente também não está traduzido para o português as ilhas do tesouro ele mostra esses paraísos fiscais e como isso se torna uma imensa lavanderia de dinheiro mas o principal lavanderia de dinheiro continua a ser Londres onde se escapa dos impostos e do controle inclusive do controle estatal e do controle policial do controle militar se escapa tudo bem as corporações foram vencendo até porque elas possuíam um principal instrumento de geração de riqueza virtual que é o Banco Central a criatura de Jack Island mostra como o Banco Central americano é não um banco público como nós imaginamos mesmo que o presidente nomeie o presidente do Banco Central presidente americano mas ele não é um banco público ele é um banco privado que mantém negócios privados e atende aos interesses dos bancos dessa articulação Londres Nova York há diversos autores que demonstram essa conexão então você constrói um sistema corporativo a economia muda essencialmente a economia muda há um domínio desse setor financeiro sobre o mundo esse setor financeiro óbvio se a economia muda as ideias mudam a ideia da redistribuição de renda que foi muito concentrada em 30 anos o Piketty com todas as críticas a ele demonstra com os dados que há em 200 anos só 30 anos de 45 a 75 houve a aproximação entre os mais ricos e os mais pobres mas de modo geral capitaliza aquilo que o Marx dizia o livro dele é para dizer o seguinte o Marx estava certo e o economista Simon Kuznett estava errado o capitalismo produz um distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres essa é a regra geral tratando de outra regra geral há uma lei Marx anuncia uma lei no livro terceiro de O Capital uma lei tendencial da queda da taxa de lucro é algo que o Marx anuncia de uma forma muito mais elaborada mas que já vinha sendo discutida desde o século XVIII o francês François Kessner diz isso olha vai haver uma queda da taxa de lucro Adam Smith diz não nas metrópoles o lucro vai cair tem que ter colônia para poder subir o lucro Ricardo vai dizer a mesma coisa taxa de lucro Ricardo vai dizer vai dizer a mesma coisa né a queda da taxa de lucro que o Marx anuncia olha é uma lei tendencial do capitalismo que é contornada e adiada por seis mecanismos quais mecanismos aumento da exploração do grau de exploração da força de trabalho que nós estamos vendo para todo lado né superpopulação relativa segundo nós estamos vendo também porque até com o avanço da automação internet das coisas indústria 4.0 quarta revolução industrial isso tende a se agravar depois aumento do comércio mundial né do mercado mundial diminuição do preço do capital constante do preço e do valor do capital constante eu sempre esqueço uma das medidas certo ora o preço do capital constante tem caído enormemente é você antes tinha linhas de ônibus e a empresa de ônibus precisava comprar os ônibus então o capital constante muito caro agora não o capital constante é recomprado pelos próprios trabalhadores as motos que fazem as entregas as bicicletas os carros que servem a Uber né entende então é uma é uma uma redução para o capital dos gastos em capital constante gigantesca uma e é isso combinado aumento gigantesco da taxa de exploração da força de trabalho para elevar as taxas de lucro isso provocou o movimento de ida para o leste asiático né para o extremo oriente lá para a China a construção de uma uma a transferência da produção industrial em larga escala para a China aí isso faz confrontar duas formas corporativas distintas né uma forma corporativa que está concentrada em torno dos Estados Unidos Canadá União Europeia Grã-Bretanha agora separada da União Europeia Coreia do Sul Japão e Austrália em que o o principal passa a ser um capitalismo que centra fogo na taxa de lucro por isso os produtos no capitalismo dessas áreas são produtos de luxo cada vez mais caros né com uma unidade você tem uma taxa de lucro muito grande em um certo momento lá pelos anos dois mil e doze um um tablet fabricado não era nem pela Apple era pela Foxconn na China custava doze dólares entregue pela Foxconn nos Estados Unidos para a Apple já embalado e tudo a Apple só fazia revender e revendia no mercado americano a quinhentos dólares então a taxa de lucro altíssima por unidade de produto né bem é o modelo Apple o modelo iPhone né o modelo que cada vez são mais caros né na China as corporações estabeleceram um modelo alternativo que é o modelo de massa de lucro ao invés de ganhar muito em cada unidade é você ganhar menos ou pouco mas vender uma massa tão grande de produtos que obtenha uma massa de lucros muito grande então esses dois capitalismos formas organizativas das corporações capitalistas se enfrentam nesse essa busca por mercados né o caso da telefonia é claríssimo né o confronto entre samsung apple e eu como eu não sei mandarina em cantonês a huai veio huawei certo mas todo mundo sabe o que é bem são confrontos entre esses três gigantes né antes inclusive o confronto da gigante chinesa ZTE que só foi destruída porque os Estados Unidos impuseram um bloqueio de chips a ela então foi construído um modelo da Huawei base em um outro em um outro modelo de de construção de produção então você tem uma você tem o que a partir de 1971 a vitória do capitalismo corporativo e aí a união das duas pontas o começo eu digo a burguesia começou pequena mas o começo do capitalismo como domínio da mercadoria como hegemonia da mercadoria em várias sociedades está profundamente associada ao Estado nação ao surgimento dos Estados nação né ao surgimento dos Estados nação e a uma forma corporativa que era tão agressiva e tão socialmente injusta que levou uma série de revoluções e hoje a partir de 1971 o domínio a vitória definitiva das corporações em seu modelo articulando Londres Nova York né e elas trazem à tona um modelo de pensar que é profundamente agressivo que é um modelo muito semelhante ao dos períodos do do despotismo esclarecido no tratamento com as massas né um tratamento agressivo então aquilo que é chamado por um filósofo italiano Giorgio Agamben de Estado de Exceção ou por um psicanalista intelectual aqui no Ceará muito famoso muito famoso esqueci o nome dele é até meu amigo ele lembro já eu tenho problemas de memória sabe é o Valton Miranda Leitão no livro A Paranoia do Soberano então não é um estado de exceção no fundo o capitalismo volta a ser o que era volta a ser o que era então há uma vitória do capitalismo corporativo unindo ao tema da que eu apresentei como título da palestra as duas arquiteturas as duas arquiteturas existentes quais uma arquitetura em torno de uma produção centrada no domínio da taxa de lucro produtos cada vez mais caros e concentrados por isso uma estrutura social que perde direitos sociais direitos previdenciários direitos trabalhistas porque é possível perder porque essas pessoas já não fazem parte daquele mercado cada vez mais concentrado e que interessa essas corporações e um capitalismo que está centrado em torno que a gente chama o capitalismo chinês que é um de massa do lucro que precisa da redistribuição de renda para obter suas taxas de lucro por isso os índices de distribuição de renda na China crescem ano a ano e na região em torno da sua área de influência é central que a redistribuição de renda ocorra então nós temos essas duas arquiteturas capitalistas se enfrentando no mundo com suas consequências geopolíticas que eu não vou não vou tratar aqui porque é muito longo eu participo de um programa que inclusive eu faltei a ele hoje né que é o programa panorama na rádio web rebelde um programa online que a gente vem há mais de um ano analisando a geopolítica a partir dessa leitura que eu faço é toda quarta-feira a gente está lá analisando esse 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 quadro complexo esse desdobramento semanal desse quadro desses dois dessas duas arquiteturas capitalistas que se enfrentam e aí vem a pandemia né essa pandemia provoca um baque imediato num dos princípios que é central eu lembrei de um em dois princípios que são central como eu lembrei da outra variável são os dois princípios centrais centrais daqueles seis que o Marx descreve que fazem a taxa de lucro crescer os chamados fatores contra restantes dois são abalados fortemente pela pandemia primeiro o mercado mundial diminui há cálculos do fundo monetário internacional e da organização mundial do comércio que o comércio mundial desapareceu em 30% então isso faz as taxas de lucro caírem brutalmente o segundo é o mercado de ações o Marx dizia que a expansão do mercado de ações era fundamental para a manutenção da taxa de lucro o mercado acionário também aqui no Brasil é porque é aí é um tema para outra coisa o mercado de ações aqui se move de outra forma mas no mundo os mercados de ações só tem se sustentado com imensa quantia imensas quantias de dinheiro despejadas pelo banco central europeu pelo banco central americano que são os mecanismos que tem sustentado esse mercado de ações inclusive com uma coisa absolutamente inédita que é como eu falei para vocês a massa de dinheiro hoje existente é muito maior do que a quantidade de bens em circulação no mundo para que a massa de dinheiro não crescesse tão gigantescamente os títulos públicos desempenham um papel central você troca papel em cédula em nota por papel que é um título então os títulos ficaram flutuando como uma esponja absorvendo a liquidez excessiva mas desde o ano passado antes da pandemia desde setembro o banco central americano precisava jogar 50 55 bilhões de dólares toda segunda-feira para o mercado não explodir o Wall Street não explodir e para o mercado por que? porque faltava dinheiro aí por que estava faltando dinheiro? o banco não tem o título público o título público é dinheiro ele chegaria para um outro banco e ao e ao fazerem ao baterem suas contas a contabilidade né débitos e créditos é você entregava títulos públicos e os bancos aceitavam plenamente pois os bancos começaram a não aceitar mais os títulos públicos né e se agravou na pandemia os títulos públicos chegaram ao ponto de não valer mais nas transações interbancárias o que é que faz o banco central americano começa a recomprar todo o título público que aparecesse na porta dele trocando por dólares certo então os bancos passaram a trocar os títulos públicos por dólares papel por papel de novo só que agora no sentido inverso e essa montanha de dinheiro que o banco central americano chegou a calcular que o que fosse necessário ele faria podendo chegar inclusive a 8 trilhões de dólares o montante né ou mais se fosse necessário segurar o mercado de títulos do tesouro americano ou seja chegou a um ponto em que o próprio financiamento do estado americano pode entrar em colapso através do colapso do mercado dos títulos públicos e a quantidade de dólares lançadas né quantidade lançada no mercado se se tornou gigantesca incomensurável o que pode provocar ou um desabamento completo do dólar ou um processo inflacionário gigantesco né então a pandemia acelerou o que um baque no mercado de ações né e aí uma coisa um baque no mercado de títulos públicos vamos lembrar que o Marx hoje tem a auditoria cidadã que presta um papel enorme a Maria Lúcia Fatorelli no Brasil e fala em sistema da dívida pública mas esse termo não foi criado por eles né o Marx lá no no capítulo 24 da acumulação primitiva do livro primeiro fala em sistema da dívida pública ele diz que com o Estado e o capital nasce a dívida pública nós diríamos que são trigêmeos ou trigêmeas né essas estruturas né se a dívida pública entra em colapso o próprio Estado pode entrar em colapso então a pandemia chegou a uma situação extremamente complexa para o capitalismo extremamente complexa certo e aí tem uma literatura muito vasta nos Estados Unidos aqui não tanto mas principalmente já desde os anos 90 você tem Chalmers Johnson falando do possível colapso do 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 sistema americano você tem um russo naturalizado americano chamado Dmitry Orlov né os cinco estágios do colapso então o colapso é algo discutido nos Estados Unidos pelo menos desde 92 cai a União Soviética os vários intelectuais americanos passam a discutir o colapso entende o próprio Michael Hudson que eu citei antes com a fratura global mas é num outro livro não traduzido chamado A Bolha e Além e Para Além The Bubble and Beyond então nós estamos nessa situação de duas arquiteturas duas engenharias financeiras distintas da massa de lucro centrada na China e a da taxa de lucro centrada na rota Nova York Londres talvez agora Paris Paris está tentando se construir como com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia Paris quer se constituir como a substituta do mercado financeiro londrino o Emmanuel Macron tem tentado isso então nós temos uma situação que é a de uma queda da taxa de lucro capitalismo não pode sobreviver sem queda da taxa de lucro de confronto geopolítico entre duas estruturas bem distintas por isso a agressividade inclusive no Brasil o processo de tomada do Estado do governo na Bolívia os ataques à Venezuela em Honduras no Paraguai então isso aí é um assunto para outro debate então essas estruturas estão sedentas por uma manutenção das taxas de lucro ou das massas de lucro é um confronto muito intenso e que pode determinar os próximos anos de forma muito muito grave o confronto está se dando em todos os continentes todos certo na América do Sul América Central na África no Oeste da Litoral Oeste África no Litoral Leste no enorme Africom que é um centro de comando gigantesco dos Estados Unidos no Norte da África junto com França e entra Turquia entra um confronto gigantesco naquela região da Líbia principalmente no Oriente Médio e aí vai agora Índia China Paquistão China Mar do Sul da China então os cenários de conflito Leste Europeu certo Sérvia os cenários de conflito são gigantescos e expressam essa arquitetura das corporações uma arquitetura que não sabe para onde ir porque se os títulos públicos começam a se tornar podres se só se o dólar começa a ser derramado a expressão que surgiu nos Estados Unidos é que o Banco Centro-Americano está jogando dinheiro de helicóptero certo lembrando daquele do Vietnã que você viu nos filmes principalmente Platão a massa de helicópteros despejando soldados agora não é o despejo de dólares para tentar salvar o sistema e salvar principalmente o mercado financeiro é isso esse é o momento em que nós estamos um momento de profunda gravidade mas também um momento de pensar alternativas pode parecer que eu tenha sido muito pessimista mas não eu estou fazendo uma análise feia pesada mas eu não sou pessimista não obrigada professor Fábio eu queria pedir para o Ricardo então começar com os apontamentos e lembrar os participantes que estão nos acompanhando aqui pelo Teams que eles podem colocar questões escritas pelo chat e que depois da intervenção do Ricardo a gente vai intermediar então passando as questões ao Fábio caro Fábio tudo bem tudo Ricardo é um prazer imenso prazer imenso encontrar onde está debatendo aí saudade de Campo Grande opa mas agora está frio aqui não está quente não está quente pois é devia ter organizado o congresso nessa época vamos aderir sua sugestão ao vivo Fábio a minha questão eu acho que é eu tenho lido muita coisa sobre a dívida pública tem algumas coisas escritas também mas eu vejo que a maior parte dos economistas quando vão analisar a dívida pública fica presa essa análise muitas vezes super estrutural estado capital fictício reprodução desses títulos públicos e tal mas o Marx também mostrava a relação que tinha desses estouros da dívida com a exploração da classe trabalhadora ela foi lá na acumulação originária uma das alavancas porque possibilitou a transferência de grandes quantidades de dinheiro para os grandes capitalistas continuarem a exploração mas é óbvio que o capitalismo de hoje é bem diferente da virada do século 15 e 16 como que você vê Fábio essa relação pouco explorada dentro da literatura econômica marxista mesmo essa relação entre o sistema da dívida pública e as taxas de exploração que aumenta como também uma contratendência não só o mercado de ações mas também a taxa de exploração como que você analisa isso utilizando a teoria econômica atual uma pergunta bem na na cara né assim bem é uma excelente pergunta eu esqueci de dizer um dos sistemas associado à dívida pública esse esse capítulo do Marx no capital é extraordinário né porque ele diz assim o sistema da dívida pública é capital estado nação sistema da dívida pública e tributação a tributação se torna fundamental para manter o sistema da dívida pública é um mecanismo Marx não chamaria distribuição de renda né chamaria de exploração como você colocou um sistema fundamental a tributação é um sistema fundamental de arrancar dinheiro das camadas trabalhadoras no espaço para além da da linha de produção né certo do local de produção é um é um mecanismo de arrancar cotidianamente dinheiro para a sustentação do capital né para a sustentação do sistema dos juros o sistema de dívida pública um sistema impagável incontornável é um sistema impossível e ele cria inclusive consequências morais a própria filosofia entra no mecanismo das consequências morais produzindo justificativas para isso né a ideia de que é um compromisso moral é risco moral né na economia tem essa bobagem o risco moral se o governo perdoar as dívidas dos pequenos devedores há um risco moral porque todos vão acumular dívidas para mais adiante não pagar de novo né mas para o capital não existe risco moral algum basta ver em 2008 né basta ver a crise agora para o grande capital não há risco moral o estado é deles isso me lembra um pensador francês muito arguto que é conservador inclusive né o Alexi de Toqueville ele faz o livro democracia na América mas ele tem um outro livro chamado souvenirs que foi traduzido no Brasil como lembranças de 1848 e ele fala ele descreve ele se espanta com a chegada da burguesia ao poder torna o estado uma central de negócios ele diz isso é muito interessante o estado como um elemento garante do local onde a burguesia ali senta ele tinha uma noção de estado distinto um estado diferenciado um estado monárquico um estado voltado para um objetivo geral ainda que não fosse exatamente mas a burguesia fica escancarado só há uma camada que se beneficia com isso e as taxas de exploração são centrais para isso então você tem o grande capital apertando as camadas trabalhadoras de um lado você volta a situações do começo do capitalismo se você pegar aqueles capítulos do Marx ali do capítulo oitavo em diante se você for até um capítulo que eu esqueci agora o número chamado salário por peça o salário por peça se tornou a forma de organização central do capitalismo do capitalismo hoje essas plataformas de transporte essas plataformas de delivery são salário por peça então se você não pode cobrar o imposto o tributo essa parte de uma coisa chamada mais-valia transferida no tributo no tributo direto porque desaparece a relação de assalariamento direto a carteira eu fiz até um vídeo que está no meu canal sobre essa semana sobre a carteira verde e amarela desaparece desaparece FGTS desaparece multas por demissão desaparecem pagamento inclusive pelo repouso porque a pessoa vai ser paga somente pela hora trabalhada então desaparece tudo isso o grau de exploração vai ao extremo de um capitalismo que não precisa de grandes massas consumidoras porque eles se concentram em faixas de renda cada vez mais restritas faixas de renda mais restritas então essa é a base do sistema o próprio mercado financeiro obedece a isso ele pode ele ele cria mecanismos para que o dinheiro não desça ao chão porque se o dinheiro descer ao chão um pacote de café um pacote de arroz vai custar seis mil reais imagine a quantidade essa quantidade de dólares e de títulos públicos que flutuam sobre as nossas cabeças em informações virtuais desce ao chão nós não vamos conseguir comprar mais um mantimento né eles criam esses mecanismos que ficam ficam girando e absorvendo a liquidez para impedir que isso venha a terra porque senão provocaria uma fome fenomenal mas aí a minha análise foi toda na construção desse modelo capitalista qual a arquitetura é primeiro o capitalismo tem uma lei a lei tendencial da taxa de lucro ele acumula a acumulação de capital e de riqueza vamos dizer assim se é cada vez mais intensa provado por dados através da obra o capital no século 21 do Pequeti o capitalismo busca contra tendências né busca contra tendências são essas aumenta a exploração da força de trabalho redução do preço do capital constante como eu disse você não precisa que uma empresa compre uma frota de motos o próprio trabalhador a própria trabalhadora compra a moto abastece um combustível tem que consertar o seu objeto de trabalho seu instrumento de trabalho né então o capitalista se livrou disso se livrou dos direitos trabalhistas ele é profundamente sustentado pela tributação que o estado faz e que joga no mercado financeiro o governo o ministro a gestão do ministro Guedes aumentou em cerca se eu não me engano em cerca de oito vezes o volume de pagamentos de dívida pública né então esse sistema só se sustenta com imenso grau de exploração não sei se respondi tá bom obrigada Fábio eu acho que vou fazer como da como com a Júlia vou aproveitar e vou colocar minha questão eu tenho duas questões na verdade vou aproveitar e colocar agora então e aí depois a gente passa para as questões que foram escritas pelos nossos participantes enviadas aqui pelo chat então a primeira questão Fábio você fala que tem a ver também com a questão que é colocada acerca da exploração da classe trabalhadora né pelo pelo Ricardo você coloca que o mercado de ações ele só tem se sustentado com imensas quantias de dinheiro que são injetados pelos bancos centrais né você falou do banco central americano o banco central europeu também funciona assim e eles participam injetam dinheiro né ou os estados de maneira geral que a gente tem acompanhado agora principalmente com a pandemia é que eles também salvam as grandes empresas por exemplo assumindo o próprio salário dos trabalhadores né e realmente o que a gente vê é que a dívida pública ela também aumenta com isso você falou sobre o risco de um colapso dessa dívida pública né o perigo que haveria o próprio estado colapsar e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que que quais seriam as consequências disso e em que medida que esse colapso ele poderia provocar um colapso do próprio modo de produção capitalista né ou se esse colapso ele incidia ou ele provocaria uma agravação ainda maior da condição das condições da classe trabalhadora né tendo em vista por exemplo as crises de 2007 2008 na qual se colocava também em questão o poder de se pagar as dívidas de estado como a Grécia né como a Irlanda como Portugal e a gente viu o que que isso representou no agravamento das condições de vida das populações desses países então eu queria saber se esse colapso do estado esse risco significaria de alguma maneira um colapso do capitalismo né principalmente esse capitalismo que agora com esse fortalecimento do capitalismo financeiro a partir dos anos 70 em diante ou isso significaria um acirramento da exploração da classe trabalhadora e só voltando a questão das corporações para mim ficou um pouco confuso mas eu entendi que você defendeu a tese então que há as corporações né um capitalismo que é desenvolvido aí o desenvolvimento de poderes monopolistas e que por exemplo o Lenin vai perceber como o que ele chama de imperialismo né e que ele percebe como uma nova fase do capitalismo uma última fase uma fase senil do capitalismo né o capitalismo em seu estado em sua fase senil e você falou que na verdade isso só representa um retorno a um modelo que já era anterior né e que nasce então aí com bom íntima instância com essas revoluções burguesas né que se fortalece pelo menos com essas revoluções burguesas talvez a emergência dos estados nação então em que medida que isso significa um retorno assim quais são as características que permitem de dizer que esse desenvolvimento que o Lenin por exemplo observa né que ele chama de imperialismo essas tendências monopolistas monopolizantes aí do capitalismo elas seriam na verdade tendências que já aconteciam antes e a qual a gente só retorna obrigada eu que agradeço é só queria pedir a uma série de pessoas que eu compartilhei o vídeo o fiz um compartilhamento da transmissão né pelo facebook elas estão no meu compartilhamento fazendo perguntas e comentários que elas fizessem no geral porque eu não consigo nem nem ler ou ver né quanto mais responder então eu peço desculpas mas vão lá na página central né e façam as perguntas lá para que a professora Pauliana possa ter acesso isso faz eu tenho link do Teams no facebook então eles podem acessar o Teams é bem fácil né acho que dá para acessar pelo web também se eles acessarem pelo Teams eles podem colocar as perguntas aqui fica mais fácil de a gente gerenciar tá bem obrigado bem são perguntas bem vastas né daria para a gente discutir mas eu vou tentar é tentar trabalhar Pauliana assim bem as transferências para os mercados financeiros são que estão sustentando certo e não de hoje desde 2007 2008 isso ficou patente desde a quebra a quebra do Lehman Brothers e principalmente da AIG seguradora de lá para cá surgiu inclusive uma expressão nos Estados Unidos chamada empresas zumbis são empresas que não tem lucro suficiente elas não tem lucro suficiente aí elas pegam empréstimos no setor bancário como as taxas de lucro as taxas de juros nos Estados Unidos estão muito baixas elas pegam dinheiro no setor financeiro emprestado jogam pegam esse dinheiro contraem esse empréstimo jogam no mercado de ações a ação da empresa sobe ela consegue obter lucro na subida do preço da ação e consegue pagar os empréstimos entende? então hoje se os Estados Unidos subirem um ponto percentual na taxa de juros básica deles o sistema explode todo porque não vai haver crescimento do valor da ação suficiente para pagar o empréstimo está claro? então um sistema que ficou totalmente alavancado em empréstimos e com o surgimento dessas empresas zumbis os bancos também não se sustentam se não houver desde setembro como eu disse o Banco Central Americano estava sustentando a falta de dinheiro com 50 55 bilhões de dólares por semana todas as segundas-feiras eu já acompanhava lá e ficava espantado quando foi agora esse ano aquilo pareceu diminuto porque aí passou dos bilhões aos trilhões logo no começo da crise foi um trilhão depois um trilhão e pouco depois o governo anunciou dois trilhões depois anunciou quatro então é um é um sistema que vive na na linha do colapso andando à beira do abismo mesmo as consequências do colapso podem ser péssimas aí de acordo com a Rosa Luxemburgo socialismo ou barbárie certo socialismo ou barbárie porque esses autores americanos os que tratam do colapso são muito pessimistas eu não gosto desses nomes pessimistas otimistas mas eles dizem que realmente não vai ter volta para o estágio anterior de sociedade mesmo de conflito entende de conflito tribal aí eu vejo aqui os casos por exemplo no Brasil das periferias onde tráfico domina né então é um retrocesso já do colapso entende aqui em Fortaleza na região metropolitana de Fortaleza o índice de desemprego é muito alto eu tenho trabalhos assim em comunidades né que a gente trabalha com agricultura urbana agroecologia né é então o o índice de desemprego é altíssimo as pessoas não vão voltar ao mercado de trabalho e os o surgimento de estruturas de gangues de de enormes estruturas da criminalidade é isso já é um fenômeno do colapso entende o colapso não está como a gente pensa no vamos dizer assim numa como a terça-feira negra em Wall Street né como eles chamaram né o colapso está às nossas portas entende sabe o colapso é o número de de jovens mortos todos vocês devem ter visto que o índice de mortos pela covid foi muito alto em Fortaleza né então foi foi só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo né pois o número de mortos jovens nesse período por confrontos entre duas organizações rivais que eu não vou falar o nome que senão elas vêm matar aqui em Fortaleza foi maior do que o número de mortos do covid para vocês terem uma ideia entende é um verdadeiro massacre pelos bairros periféricos de Fortaleza no confronto entre duas gigantescas organizações criminosas então já é o colapso sabe as consequências do colapso são essas ou nós encontramos uma outra forma ou isso vai explodir vai explodir enormemente imagine as consequências eu não sei onde a Pauliana está mas o o Ricardo está na região da soja né soja gado né imagine um colapso significativo desse mercado de commodities entende o Brasil já passou por quebras desse tipo por colapsos desse tipo ou colapso teve o pau-brasil ciclo do pau-brasil ciclo da cana-de-açúcar ciclo do ouro ciclo do café borracha né e periodicamente esses ciclos desapareciam deixando uma sociedade em em aos cacos aos pandarecos imagine se ocorre se a China substitui a região da soja e do gado do Brasil e do minério de ferro pela Argentina pela África como ela está fazendo pela região lá dos países doão Tadiquistão Azerbaijão né Turcomenistão estão plantando soja o leste da Rússia está sendo ocupado por soja e cortado por ferrovias entende a Argentina descobriram minas de ferro na Argentina que podem substituir o ferro no Brasil o Brasil fornece um terço do minério de ferro que a China precisa um terço né 70% da soja vendida do Brasil vai para a China e isso alimenta 50% da China com a soja brasileira se isso for substituído o Brasil entra em um colapso gigante não vai ter dinheiro nem para comprar celular porque celular tudo é comprado em dólar entende nem para ter wi-fi então o colapso está aí ou a gente pensa não há quando você fala em socialismo muita gente vai dizer isso é utopia eu digo meu filho eu parto logo para a ignorância meu filho utopia se acreditar que isso vai sobreviver olha onde é que você está eu mostro os dados para a pessoa mas é difícil as pessoas não ouvem tão facilmente há um autor ou um antropólogo econômico bem jovem que obviamente eu esqueci o nome ah lembrei é David Greber do livro A Dívida 5 mil anos de história ele divide as sociedades que que sobreviveram e as que se extinguiram e todas as extinções de sociedades todos os colapsos estavam ligados a como elas trataram as dívidas ou a dívida era perdoada e desaparecida zerava entende zera e vamos recomeçar ou a sociedade entrava em colapso só que eles estão zerando dívidas somente para o setor de renda extremamente alta esse não é nem de renda alta é porque a gente nem imagina o que é que seja isso né por exemplo o é porque eu estou aqui o o Jeff Bezos que é o dono da Amazon ele espero que ele não venha me matar como as gangues aqui de Fortaleza poderiam né mas ele ele fica 25 bilhões de dólares mais rico só nessa pandemia certo o que é que são eu estou fazendo aqui o cálculo o que é que são 25 bilhões de dólares por 365 dias dá 68 milhões 493 mil 150 dólares por dia 68 milhões de dólares isso é esses são os números não são números sabe que a gente possa ter nem noção do que significa entende sabe então o colapso está aí o colapso só tem sido mantido por meio de forte intervenção estatal e aí eu entro na segunda pergunta que você colocou nisso é o retorno só foi possível ao capital mercantil se expandir pelo mundo com forte presença estatal a companhia das índias britânicas só foi possível tem uns alunos meus aqui liberais não mas a inglaterra era liberal aí eu parto de novo para ignorar assim meu filho você sabe que o império britânico precisava do exército né aí outro vem e diz assim não mas Israel é liberal você sabe qual o tamanho do orçamento militar em Israel para manter aquilo não mas o Chile era liberal um terço da população chilena pertence a famílias que tem no mínimo um militar então é não existe separação entre estado e capital não existe encanto nenhum eu chego a dizer que nunca existiu e aí o estado assume uma forma seja interna seja externa no plano interno devido a revoluções foi possível um capitalismo mais concorrencial mas isso não ocorreu nem na Alemanha na Alemanha que já chega atrasada o capitalismo o capitalismo não é concorrencial nunca foi foi estabelecido já na forma dessas corporações no império austro-húngaro eu tive um aluno que orientei num trabalho sobre o capitalismo japonês e foi a mesma coisa o engraçado o capitalismo japonês inventou Paulo Guedes antes porque eles criaram estatais as estatais começaram a dar lucro aí eles deram para aquelas grandes famílias feudais sabe deram as empresas para essas grandes famílias isso lá no século 19 entende então o capitalismo só se sustenta com o estado esse esse capítulo do Marx da com ação primitiva é fundamental o estado e capital estão interligados isso faz surgir um sistema de dívida pública que faz surgir um sistema de tributação e de exploração e aí de justiça lá o Marx faz um como é que eu diria uma hermenêutica que Marx me perdoe de onde ele está por usar esse nome mas ele faz uma hermenêutica da legislação inglesa agressiva contra a classe trabalhadora sabe é um tratado de análise jurídica do funcionamento do capitalismo da acumulação primitiva e a acumulação primitiva está aí tem uma autora indiana muito premiada até com obras de literatura no livro mais famoso dela é o deus das pequenas coisas mas está traduzido em português mas tem um que não está traduzido chamado capitalismo uma história fantasma é arundati roi lá mostra a acumulação primitiva tem um outro hindu chamado esqueci o nome dele é só um sobrenome que eu lembro Sanyal que trata da acumulação primitiva permanente então é um o capitalismo é também ao mesmo tempo colapso se nas metrópoles ele foi uma certa organização civilizatória nas colônias e nas áreas dominadas ele já foi o colapso e aí tem a frase do Marx genial o capitalismo nasce pingando lama e sangue por todos os poros Fábio tem uma série de questões aqui você pode responder uma a uma é do Antônio ele pergunta se a crise da pandemia conseguiu destruir os capitalistas individuais e rentistas a outra questão do Antônio é como que os estados nacionais no caso as moedas virtuais que são criadas aí pode ter garantia de lastro e outra pergunta é como que no Brasil essa tributação de não tributas grandes fortunas significa aí um processo de maior desigualdade social no Brasil são perguntas do Antônio certo respondo logo sim olha Antônio obrigado pelas perguntas as moedas digitais são uma bomba relógio certo uma bomba relógio a própria China percebeu isso e está criando uma moeda digital aí lastreada pelo estado a ideia de uma moeda independente dos estados é impossível certo ah mas existiu no século 19 se você for ver o livro do Karl Polany a grande transformação ele mostra como havia um sistema financeiro europeu em torno do banco hot shield eu tenho medo de falar esse nome banco hot shield certo porque o pessoal entra entra no apiração ah os hot shield os judeus não sei o que não não estou falando nada disso alguns partem inclusive para os reptilianos não sei se já se confrontaram com uma coisa dessas os alienígenas estão entre nós bem o banco hot shield era o sistema financeiro internacional era o banco central dos bancos centrais naquele período entende então havia uma garantia em ouro ele tinha o ouro os bancos americanos a mesma coisa o banco morgan do o john pierre pontimorga era isso eles tinham o ouro lastreavam em ouro porque eles eram donos os donos do comércio de ouro mundial e aí podiam emitir dinheiro à vontade entende mas era lastreado as moedas essas moedas digitais não são elas né e o e a china tende a substituir essas moedas digitais quando surgia a sua moeda digital e o an digital né e a china comprou enormes reservas de ouro inclusive pra isso talvez ela vá lastrear de alguma forma a sua moeda em ouro e tal é os capitalistas individuais assim antônio é você tem que ver o tamanho do capitalista os capitalistas donos de corporações os que estão à frente de corporações só ganham né os dados da distribuição de renda nesse período de pandemia só mostram é essa plataformas digitais né eu já vi dados sobre o stream yard o dono do stream yard explodindo das sistemas de venda digital também explodiram pra todo lado né então depende do tamanho do capitalista individual né é um período do que vai significar a mortandade de muitas empresas as pequenas médias grandes gigantescas empresas que vão se beneficiar muito e sobre a tributação tributação para tributação não é pra cobrar rico né o capitalismo criou a tributação pra cobrar pobre pra tributar pobre eles reclamam né eles reclamam sobre a tributação mas é no fundo é o objetivo central da tributação é pra transferir pra dívida pública então é um sistema interligado né um sistema de exploração de empobrecimento né aí você vai é como a ideia não tem isso aí mas a gente cria uma taxa cobre com a taxa Tobin né James Tobin né que na França é chamada Tobin né cria uma taxa de 5% aí você manda 95% pra lá e depois você manda 100% e tira 5% né então é como se tivesse tivesse dois furos um super super pequenininho e o outro gigantesco com um funil para a boca dos dos grandes capitalistas dos detentores da dívida pública 25% da dívida pública no Brasil é detida por dois bancos aqui Bradesco e Itaú 25% não está na onde pequenos é isso Fábio eu vou ver se eu consigo sintetizar a pergunta foi feita pelo Jadir Antunes eu acho que eu conheço essa pessoa do Paraná manda um abraço a todos grande abraço amigo querido a pergunta dele consegui ouvir aqui muito rapidamente a questão eu até te encamei o áudio mas a pergunta dele é que o capitalismo ele provoca a contradição entre o valor de uso e valor e essa contradição está sendo explicitada de uma maneira mais abrangente no capitalismo atual que é essa produção dessa riqueza fictícia então você poderia comentar um pouco sobre essa questão essa contradição fundamental entre o valor de uso e valor eu agradeço a pergunta do Jadir não é fácil essa pergunta certo como eu já disse eu tenho um canal no youtube que tem o meu nome estou fazendo um curso do capital e indo parágrafo a parágrafo para tentar explicar essa essa questão e uma das principais contradições aí como eu trabalho com a economia ecológica também uma das principais contradições do valor de uso do valor está nisso o valor de uso é um conjunto de qualidades de variáveis vou trabalhar assim matematicamente não é que eu gosto de trabalhar em algumas coisas é um conjunto de dimensões de variáveis aí você tem um conjunto de dimensões variáveis num objeto e um conjunto de dimensões e variáveis distintas em outro objeto aí eu vou e digo assim não qual é a variável comum trabalho tempo de trabalho né entre os dois objetos essa é a grande a grande transformação no capitalismo o capitalismo estabelece uma unidimensionada das variáveis ele mede a eficiência por uma única dimensão essa unidimensionalidade aí o pessoal vai acusar o Marx ah o Marx é economicista né a a Júlia até falou da Hannah Arendt a Hannah Arendt não entende nada do Marx né na condição humana ela diz um monte de besteira sobre o Marx né eu a respeito muito a Hannah Arendt mas o Marx ela não entendeu não e a Júlia fez a crítica correta a ela né então a ideia de uma sociedade de trabalhadores mas o o o capitalismo é isso é uma unidimensionalidade qual a única dimensão que importa é a dimensão econômica é a dimensão do valor do tempo de trabalho que se transforma em dinheiro certo por um processo que o Marx explica né então essa essa é a principal contradição né essa abstração das outras variáveis aí eu sempre digo abstração não quer dizer que deixou de existir é um esquecimento certo as variáveis estão lá por exemplo vou dar um exemplo muito concreto da economia ecológica você esquece que os peixes tem uma taxa de reprodução certo uma taxa de reprodução aí você escolhe a pesca do atum azul né para medir através da eficiência em preço em dinheiro em valor aí extingue o atum azul porque o atum azul ficou tão caro que a pesca dele o que se chama sobrepesca ou depleção a sobrepesca do peixe foi tão alta que impedia a velocidade de reprodução de novos indivíduos então isso é um exemplo claro de contradição entre o valor de uso e o valor certo o dinheiro tem uma dimensão tem uma dimensionalidade distinta do valor de uso da reprodução dos peixes agora uma pessoa morrer então se você privatiza a saúde para o hospital interessa aquela pessoa que vai render diretamente a ela o capital trabalha inclusive microeconomicamente ele só enxerga ali os pacientes que estão internados ele é incapaz de enxergar os inclusive os prejuízos globais ele é incapaz de enxergar macroeconomicamente ainda inventaram a macroeconomia mas o capital não enxerga macroeconomicamente ele só enxerga microeconomicamente ao seu redor né então há muitas contradições visíveis dia a dia entre o valor de uso e o valor não é possível nós conduzimos essa é a contradição conduzirmos nossa vida medindo tudo em dinheiro você vai e corta uma árvore aí mede não a árvore vale 200 reais mas isso são dimensões que não se comunicam a árvore infiltra água no solo a árvore conserva o solo a árvore produz solo ao produzir biomassa produz sombra que protege da insolação ela produz fruto ela tem uma microfauna que se alimenta dela tem uma fauna que se alimenta nela você substitui tudo por dinheiro o dinheiro que substitui mesmo é incomunicável mas nós vivemos num sonho louco de que isso é comunicável a justiça inclusive cobra quando alguém vai desmata uma área a justiça aplica uma multa né como se fosse substituir a área a uma empresa que pode até tentar me matar então não vou dizer o nome completo dela ela é uma empresa de mineração que provocou diversos desastres e crimes ambientais em Minas Gerais certo não sei se dá para saber qual é essa empresa ela é a principal degradadora da floresta amazônica porque ela 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 compra de gente extremamente miserável trabalho infantil né pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia fazendo carvão porque o carvão é barato ela pode empregar nas suas fábricas nas suas siderúrgicas nas suas produções né o carvão é barato ela paga a multa ambiental e ainda obtém mais lucro certo então é uma contradição entre valor de uso e valor entende então eu digo para o jardim para o jardim encerrando né que a gente poderia ter um enorme debate de semanas só mostrando essas contradições entre o valor de uso e o valor esse sonho louco esse pesadelo louco que é a medição de tudo engenheiro a universalização da mercadoria é Fábio chegou mais a última questão da noite já está já são 10 horas da noite horário de Brasília a questão é do professor Agemir é vou até ler aqui ele parabeniza né o evento saudações também a Poliana a pergunta é com a pandemia há um retorno do Estado Nacional ou pelo menos exige-se a atuação desse ator em que medida essa regulação do Estado amortece a acumulação do capital Argemiro Argemir agradeço pela pergunta é bem não sei se há um retorno do Estado Nacional é isso é um tema que a gente precisaria discutir é o Donald Trump tem falado muito nisso no retorno do Estado Nacional porque o Trump se baseia em uma concepção que é lá dos anos 40 do século XIX nos Estados Unidos que era o debate travado pelo presidente Andrew Jackson né que formou um movimento chamado Jacksoniano que era aquele movimento fechar os Estados Unidos dentro de si os Estados Unidos são autossuficientes diante do mundo e até o começo do século XX até a segunda guerra eles eram mesmo eles tinham 50% do mercado mundial era nos Estados Unidos como eu falei para vocês o Theodore Roosevelt quebra a concepção Jacksoniana e leva o o capitalismo americano a disputar no mundo certo disputar no mundo isso provoca inclusive a conferência da AIA onde o Rui Barbosa participou que a gente poderia discutir em outro momento a a teoria que de geopolítica do Mackinder que surgiu no Império Britânico a teoria da Eurásia então foi havendo confronto entre estados nacionais o Trump quer retornar eu não vejo essas anadas mas o Trump quer retornar a uma economia mais fechada que participa do mundo só comercialmente ele traz as suas indústrias de volta e participa do mundo dos problemas do mundo apenas comercialmente não mais militarmente tanto que ele diz vamos fechar essas 800 bases americanas que tem pelo mundo vamos eliminar todas essas guerras ridículas desse jeito ele diz assim sabe por que? porque ele tem essa concepção jexoniana mas ele não vencerá eu tenho análise eu acompanho muitos institutos eles chamam think tanks e há um instituto chamado Instituto Peterson Instituto deixa eu dizer o nome completo e eles têm dados o Peterson Instituto para Economia Internacional Peterson Institute for International Economics esse instituto mostra como não será possível o Trump é muita é muita como é que eu diria como é que vocês chamam quando a pessoa fala demais mas não não consegue não consegue fazer o que né como se fosse um cachorro que ladra mas não morde sabe entende em cada região do país tem uma terminologia própria para isso né aqui no Ceará a gente tem o idioma local que mas o Trump não conseguirá mover essas estruturas do Estado Nacional na verdade o Estado Nacional se concentra onde naquelas obrigações aí você está certo nas obrigações onde parte dos tributos tem que ir para o atendimento a população aí é Estado Nacional fica uma briga danada né você vê a luta que houve entre França Alemanha Itália Espanha por causa da crise quem iria bancar até por máscaras eles disputaram né quem iria bancar o atendimento às pessoas atendimento de saúde então nesse plano ocorre o Estado Nacional e nisso você está certo isso levar um pouco da verba que iria para os setores financeiros para o grande capital para as corporações para atender pessoas que podem morrer de covid aí o capital perde as estribeiras né certo ele quer impedir isso não tem que reabrir o comércio mas no fundo eles estão dizendo não tem que ter gastos em saúde não tem que salvar ninguém porque esse dinheiro é nosso é isso que eles estão no fundo dizendo sabe então o Estado Nacional tem essa dimensão muito limitada ele serve ao grande capital e ele já foi vencido a ideia de um Estado Nacional com projeto próprio é muito difícil muito difícil a quantidade de componentes que existem em um celular em um computador nesses instrumentos nós estamos usando aqui é muito complexo e muito espalhado pelo mundo para que a gente tenha um projeto global de independentização de um país em relação aos outros sabe ficou muito complicado muito complicado mas ao mesmo tempo a classe trabalhadora se torna também dependente mutuamente dos vários locais né o Uber até tentou articular uma greve mundial né então essas iniciativas são inevitavelmente elas inevitavelmente viram certo tá ótimo Fábio então a gente encerra a questão das perguntas agora eu quero agradecer a presença do primeiro a presença da Júlia e agora a presença do Fábio Sobral tem vantagens né a live porque a gente consegue conectar centro-oeste nordeste sul na semana passada tivemos a conexão sudeste sul e centro-oeste agora entrou só falta o norte a gente não conseguiu para representar a região norte do país mas essa foi uma atividade conjunta né uma atividade do programa de pós-graduação da Unicinos dois grupos de estudos e o nosso GT o GT Marx e a tradição dialética fazendo essa atividade do GT como registro nós tivemos um bom público tanto no Facebook como aqui na plataforma utilizada pela Unicinos que também o corpo técnico nos ajudou muito na figura do Matheus e da Ana Alice que nos ajudou todo nesse sistema só agradecer a Ana Alice a paciência dela porque eu enchi a paciência dela à tarde para tentar fazer a instalação disso ela é uma pessoa super bacana muito obrigado a gente quer continuar a gente começou de maneira bastante modesta bem pés no chão e a gente quer continuar com essas lives durante esse período então a gente já está programando novas novas atividades e em breve a gente anuncia tentar ser mais ter mais comunicação e ser mais abrangente ainda mas a primeira experiência com lives foi foi muito boa então eu encerro por aqui agradeço a presença eu acho que a Poliana também tem quer falar e dar a palavra final então tá Ricardo obrigada disse tudo né eu queria agradecer mais uma vez então ao Fábio pela contribuição pela excelente contribuição pelas respostas às nossas questões a Júlia também a Júlia que voltou agora né então agradecer a Júlia também pela intervenção aos participantes que contribuíram com inúmeras perguntas aos colegas também né o Jadir Antunes o Agenir Bavaresco também que participaram com questões e agradecer aos técnicos a Annalice ao Matheus ao Diego ao Samuel que sem dúvidas sem eles essa atividade não seria possível né e bom apesar de todas as dificuldades dessas diferenças que há entre um encontro feito todo no virtual no digital e os encontros que a gente conhece físicos tem essa vantagem também de a gente poder se encontrar né a gente está em diferentes cantos do Brasil então é muito legal poder fazer essas discussões né eu acho que são discussões importantes a respeito dessas contradições que permeiam esse modo de produção capitalista na situação pandêmica atual especialmente né o que que o que que isso significa também para a classe trabalhadora e como o Ricardo falou já anunciou né a gente está organizando estamos empolgados e organizando já novas novos ciclos de debates não vamos dar o spoiler então agora né Ricardo mas eu também fico muito contente de poder dar continuidade a essa essa atividade e é isso então eu espero poder encontrar todo mundo né nos próximos encontros a gente vai com certeza divulgar continuar divulgando pelos mesmos meios aí Facebook WhatsApp e todos esses meios que a gente tem à disposição agora acho que é isso né queria dar boa noite e agradecer mais uma vez aos nossos conferencistas e é isso até uma próxima e até uma próxima e aí e aí